Vamos reunir com o governador Alcoa, com o presidente e vice-presidente Alcoa, dia 19. Encerramos neste momento a transmissão da prestação de contas do Assembleia Fiscaliza na pasta de agropecuária do Estado para vir ao plenário, onde teve início neste momento uma reunião extraordinária. O deputado Duarte Begir, segundo o vice-presidente da Assembleia, acaba de abrir os trabalhos e neste momento é lida a pauta da última reunião. Você pode continuar acompanhando a prestação de contas pelo nosso portal almg.gov.br e vamos agora acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia. Suscita a questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Neste momento, o presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Tito Torres, determina seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada respondem 36 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que a presidência, nos termos do inciso segundo o artigo 173, combinado com o artigo 32 do regimento interno, deixa de receber requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando que o projeto de lei 767-767-2023 seja retirado da pauta desta reunião. Na sequência, o presidente, tendo em vista a falta de quórum para a votação, declara prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando a intervenção, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 810-2023 seja apreciado em primeiro lugar. Isto posto, suscita questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues, prontamente respondida pela presidência. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 767-2023 vem à mesa. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. A seguir, faz uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento os deputados Sargento Rodrigues, professor Cleiton e Leleco Pimentel, a deputada Macaé Evaristo, deputado Betão, as deputadas Beatriz Serqueira e Ana Paula Siqueira e o deputado Lucas Lasmar. Nesse passo, é o requerimento submetido a votos e rejeitado após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Ato contínuo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 12 emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 a 4 e 6 a 13. uma do deputado Alencar da Silveira Júnior, que recebeu o número 5, duas do deputado Cristiano Silveira, que receberam os números 14 e 15 e duas do deputado Ulisses Gomes, que receberam os números 16 e 17. Deixo de receber, nos termos do inciso 1º do artigo 228 do Regimento Interno, as emendas números 2, 5, 6, 2, 5, 7 a 12, 14 e 17. E nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas números 1, 3, 4, 6, 13, 15 e 16, com o projeto A Comissão de Fiscalização Financeira para Aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 810 de 2023, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 43 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos, após o que tem o referido projeto, sua discussão encerrada, isto posto, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Alencar da Silveira Júnior e a deputada Beatriz Serqueira. Na sequência, é o substitutivo número 2, salvo emenda, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1 e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 810 de 2023, na forma do substitutivo número 2. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos e lei números 3.351 de 2021 e 741 e 742 de 2023. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 27, às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. É ata, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo a quem soubela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Essa presidência suspende por alguns minutos essa reunião, apenas para que façamos alguns entendimentos. Contas do Assembleia Fiscaliza para acompanhar agora a continuidade dos trabalhos em plenário. Vamos ver. E de preferência aprovada por unanimidade, presidente, dos presentes, eu solicito a vossa excelência a recomposição do quórum para que a gente possa apreciar a matéria. Regimental, essa presidência pede ao deputado Charles Santos que faça a chamada das deputadas e deputados para que possamos iniciar a discussão e votação do Prato de Lei 822 de 2023 do Governador do Estado, que dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades da Educação Básica do Poder Executivo. Deputados... Deputados... Deputado Martins Leite, presente. Deputado Aleninha, presente. Deputado Duarte Bechir. Deputado Duarte Bechir Betinho Pinto Coelho Antônio Carlos Arantes Alencar da Silveira Júnior Presente para mais uma vez voltar com os professores da BIA João Vitor Xavier Adriano Alvarenga Deputada Alê Portela Deputada Alê Portela Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus Arlen Santiago Arnaldo Silva Os deputados fazem a recomposição de quórum neste momento para verificar se há presentes o número de parlamentares necessários para a votação deste projeto que está em pauta. São 39 parlamentares o quórum necessário para a aprovação do projeto. Nós já temos ali 48 presentes segundo o nosso painel eletrônico, mas é feita essa chamada nominal para saber se os deputados estão presentes e ocorrerá a votação. Lembrando que na pauta de hoje está o projeto 822 de 2023 em primeiro turno que assegura aos servidores da educação básica o recebimento de vencimento baseado no piso nacional para os profissionais do magistério público que foi instituído por uma lei federal de 2008. O texto do projeto prevê um reajuste de 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023. Este projeto recebeu uma emenda na comissão de constituição e justiça que prosseguiu nas outras comissões. Esta emenda faz uma retificação do texto do projeto explicitando que o reajuste também será concedido ao convocado para função do magistério de acordo com o decreto de 2020. Antes o projeto referia-se aos convocados conforme uma lei de 2004, então ele dá uma atualizada no projeto. Também este decreto dispõe sobre a convocação de profissionais para os exercícios das funções de magistério nas usidades de ensino da educação básica e superior dos órgãos, autarquias e fundações também do poder executivo. O reajuste também deve ser concedido para o servidor inativo e também ao pensionista. Esta é a pauta do plenário da manhã desta terça-feira e é feita então nominalmente a chamada dos parlamentares para comprovação do quórum segundo o pedido feito pelo deputado Sargento Rodrigues. Elismar Prado Enes Cândido Fábio Avelar Gil Pereira Grego da Fundação Gustavo Santana Gustavo Valadares Ione Pinheiro João Magalhães Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lucas Lasmar Ludi Falcão Luizinho Macaé Evaristo Maria Clara Marra Marli Ribeiro Marquinho Lemos Mauro Tramonte Mauro Tramonte Nayara Rocha Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Professor Professor Clayton Professor Wendel Mesquita Rafael Martins Raul Belen Ricardo Campos Ricardo Campos Roberto Andrade Rodrigo Lopes Sargento Rodrigues Tiago Cota Tito Torres Tito Torres Ulisses Gomes Vitório Júnior Zé Guilherme Isela Viola Proceder segunda chamada Deputada Charles Por favor Betinho Pinto Coelho Antônio Carlos Aranço Neste momento inicia-se a segunda chamada para recomposição de coro Primeiro os parlamentares são chamados nominalmente numa primeira chamada E agora novamente em segunda chamada para se confirmar o coro Foi um pedido do deputado Sargento Rodrigues que alegou ser uma pauta muito importante Por isso seria necessário confirmar que há pelo menos 39 parlamentares para aprovarem essa matéria É necessário 39 parlamentares votando a favor da matéria para que ela seja aprovada Segundo o painel há 54 presentes Mas nós vamos ver qual será o resultado dessa chamada nominal dos parlamentares Segundo o coro é preciso 26 para discussão e 39 para aprovação Você pode ver que há uma movimentação grande nas galerias Os sindicatos da educação, os sindicalistas da área estão presentes para pressionar pela aprovação do projeto de hoje Há um único projeto na pauta de hoje que é o projeto 822 de 2023 Que está em primeiro turno, que assegura aos servidores da educação básica O recebimento de vencimento baseado no piso nacional para os profissionais do magistério público Que foi instituído por uma lei federal de 2008 O terço do projeto prevê reajuste de 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023 Serão reajustados segundo o projeto o vencimento das carreiras do grupo de atividades da educação básica do Poder Executivo Dos cargos de provimento em comissão de direção de escola e das gratificações de função de vice-diretor e coordenador Uma emenda sugerida pela comissão de justiça incorpora também o decreto de 2020 Antes o projeto serviria apenas aos convocados por uma lei federal de 2004 Também este aumento é concedido também ao servidor inativo e ao pensionista segundo o projeto que está em pauta na manhã desta terça-feira Vamos acompanhar então qual será o resultado da recomposição de quórum para a continuidade dos trabalhos Mas o plenário está bem cheio, tem bastante, os parlamentares estão presentes aqui E há a expectativa de que a votação ocorra na manhã desta terça-feira Você vê a imagem do plenário, muitos parlamentares conversando, se articulando para chegar a um acordo E analisar esta matéria que está em pauta nesta 17ª reunião extraordinária de plenário Senhor presidente, estão presentes 43 deputados e deputadas Obrigado deputado Charles, portanto a quórum para dar continuidade nos trabalhos Então a presidência inicia a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 822 de 2023 Do governador do estado que dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras Dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do grupo de atividades de educação básica Do poder executivo de que trata a lei nº 15.293 de 5 de agosto de 2004 A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresenta As comissões de administração pública de fiscalização financeira Opinam pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto para discutir com a palavra deputado Sargento Rodrigues Enquanto o deputado Sargento Rodrigues se encaminha à tribuna Essa presidência faz questão de registrar o aniversário do líder amigo deputado Ulisses Gomes Que no dia de hoje completa mais um ano de vida Que Deus lhe abençoe, que te proteja, que dê muita luz Com a palavra deputado Sargento Rodrigues Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas Eu queria cumprimentar aqui os profissionais da educação Que hoje também ocupam as galerias do plenário da Assembleia Sejam muito bem-vindos Cumprimentar os servidores da segurança pública Parabéns aí pela luta Parabéns pela garra E parabéns porque Uma das coisas que eu aprendi ainda como sargento da polícia militar E tive que aprender ao lado de bravos companheiros que aqui se encontram Há duras penas Que o direito que nós temos, o nosso direito É um exercício constante Através da luta Então quero aqui cumprimentar A todos os sindicatos e associações Da segurança pública que aqui se encontram E se eu não conseguir lembrar de todos Me perdoe Quero cumprimentar aqui o SINDEP O SINDEPO Minas O SINDEPO Minas O SINDEPOL A ESPOL O SINDPECRE A MASP Quero cumprimentar aqui A CUME O Centro Social dos Cabos e Soldados Ou seja Todos os sindicatos que estão nessa luta conosco Hoje é um dia muito importante Para que vocês possam compreender A dinâmica dos trabalhos aqui do Plenário E principalmente Com a votação do PL 822 Que traz a recomposição De perda inflacionária Dos profissionais de educação Enviado pelo governo do estado Para deixar aqui claro E os profissionais de educação que aqui se encontram O projeto será votado E será aprovado na data de hoje Em primeiro turno E mais tarde Amanhã Aliás Aprovaremos o mesmo projeto Na comissão de administração pública Em segundo turno Mas para esse projeto ser votado hoje Eu queria Não sei se a assessoria da mesa deixou aqui a emenda Mas eu queria pedir a emenda Que é bom que todos que estejam aqui acompanhando Saibam com absoluta clareza As tratativas que foram feitas ontem Aqui neste plenário Para que o PL 822 pudesse votar Essa é a emenda Que nós apresentamos E inclusive fiz um pedido Também para o líder da oposição Que possa assinar conosco Estou pedindo à oposição também Que assine conosco Será um prazer também ter assinatura Hoje nós temos 12 deputados Assinaram essa emenda São eles Se eu tiver aqui Me ajude aqui a memória O deputado Elismar Prado O deputado Delegado Cristiano Xavier O deputado Coronel Sandro O deputado Eduardo Azevedo O deputado Bruno Engler O deputado professor Cleiton A deputada delegada Cheira O deputado Gustavo Santana A deputada Ale Portela O deputado Caporezo O deputado Eduardo Azevedo O deputado Dorgal Andrada Me parece que eu consegui aqui nominar todos E obviamente também com a minha assinatura O que nós fizemos E é por isso que eu gostaria que vocês Os senhores e as senhoras De forma especial Da segurança pública e da educação Prestassem atenção Fizemos um acordo aqui ontem Com o líder da oposição Com os demais líderes Para retirar essa emenda hoje Para que o projeto da educação Pudesse ser votado hoje em primeiro turno Então atendendo aqui um pedido Da oposição Nós estamos retirando a emenda E aqui eu estou falando em nome Dos colegas deputados Que assinaram o conjunto Para que a nova emenda Que nós já colhemos as assinaturas Possa ser apresentada Aqui em plenário Depois da votação em primeiro turno Com o acordo de líderes E ela será votada Em segundo turno Na próxima quinta-feira Às 10 horas da manhã Próxima quinta-feira Às 10 horas da manhã Este é o acordo celebrado Eu quero dizer da minha alegria De o deputado Ulisses Gomes Líder da oposição Acabou de pegar aqui a nova emenda Vai assinar E eu queria que os companheiros Da segurança pública Exatamente É exatamente essa a resposta Que eu iria pedir E os senhores e as senhoras Sabem exatamente a importância que tem De um conjunto maior De deputados Eu queria agradecer O deputado Ulisses Gomes E a ele Estender o agradecimento A todos os deputados e deputadas Que compõem o bloco de oposição Que está assinando conosco Por quê? Porque o mais importante É nós sabermos Que nossa emenda A emenda inicialmente Assinada por 12 deputados Poderá chegar Com 31 assinaturas Então esse é um gesto Simbólico Muito importante E que vai demonstrar A força dessa emenda Quando ela chegar em plenário A gente aqui Ao longo dos mandatos A gente Dá de cara na parede Muitas vezes Nós Mas nós sabemos Que nenhum projeto Seja do governador Seja iniciativa do deputado Ele é votado Com apenas um parlamentar Nós precisamos De 39 39 deputados em plenário E nós temos que ter a maioria Então Esse gesto Dos colegas deputados Que compõem a oposição Assinar a emenda É uma emenda Que chegará Forte No dia 29 Às 10 horas Então o apelo Que eu faço É para que os nossos servidores Da segurança pública Possam Lotar Essas galerias No dia 29 Então é um apelo Que eu estou fazendo Então você Que está acompanhando As nossas redes sociais Inclusive eu pedi O deputado O Bim da Ambulância Também que possa Assinar a emenda O pai do Bim da Ambulância É cabo reformado Então Vou pedir O Bim da Ambulância Que possa assinar a emenda O pai dele é cabo Então É uma pessoa também Será O conjunto total da obra 32 parlamentares Ao final Né E pedir Aos demais Muito obrigado Bim Pedir aos colegas deputados Essa emenda Repito Ela será votada Pedir aqui A minha Colega deputada Né Que a gente Tenha um carinho Especial por ela A deputada Chiara Biondini Que possa assinar Também conosco Então Pedir também Pedir também a colega Deputada Luz de Falcão Que possa também Assinar conosco Ou seja A emenda Ela deixa de ser Da bancada Da segurança Ela passa a ser Uma emenda Né Da maioria Dos colegas Deputados e deputadas Então fico muito Grato aí Ao líder da oposição E aqui Publicamente Estendo Os meus agradecimentos A todos os colegas Deputados e deputadas Nós Os próprios projetos Nossos Não são aprovados De forma individual Então se não é aprovado Os deputados da oposição Precisam do meu voto Precisam dos outros Para aprovar o projeto deles A emenda não é diferente A emenda não é diferente Isso aqui É uma sinalização De que realmente Nós queremos justiça A emenda Ela autoriza O poder executivo A conceder Os mesmos percentuais De 12.84 Que será concedido Através da votação Do PL 822 Nos mesmos termos E o que nós estamos pedindo Quem sabe assim Com uma emenda Com esse conjunto De assinaturas A gente possa Ter a aprovação dela Na próxima quinta-feira Então queria Eu queria Agradecer Aos colegas Que aqui se encontram Da segurança pública E fazer um apelo Eu disse a eles Que acabasse aqui A gente faria uma reunião Com os presidentes Sindicatos e associações Na verdade Eu quero aqui Me dirigir aqui A todos os presidentes Sindicatos que aqui se encontram São vários E me perdoe Se eu acabei Esquecendo Vou pedir até A assessora Que está lá Lá no gabinete A companheira A transmissão Que ela mande A lista Dos sindicatos e associações Que eu faço questão De trazer aqui A lista Para quê? Para demonstrar A cada sindicato A reunião Que nós faríamos Após a votação Ela nem mais necessita Porque tudo Que nós Trataríamos Com os senhores E as senhoras Fora Aqui do microfone Está sendo tratado Publicamente Inclusive Convidar o meu amigo O deputado Alencar Da Silveira Júnior Já que vários Deputados assinaram Que ele também Possa ser coautor Possa ser coautor Também da emenda Será um prazer Viu Alencar? Será um prazer Então eu queria Eu queria Deputado Alencar Vossa Excelência Eu estou em discussão Concedo a parte Vossa Excelência Não deputado Sérgio Doutor Eu vou além Nós estamos preparando Uma emenda Nós vamos aprovar Vossa Excelência E vamos aprovar uma Autorizando Um aumento Além Eu acho que nós vamos Ter a condição De mostrar para o governador Que a polícia Tem que ser mais bem remunerada Nós vamos fazer uma além A minha vai ser além Estou colhendo as assinaturas Eu vou assinar De Vossa Excelência E Vossa Excelência Vai assinar a minha Nós vamos além Pedindo uma reposição maior Que aí é o seguinte Ele pode fazer agora Pode fazer depois Autorizativo amigo Nós temos que fazer além Vamos jogar pra cima Muito obrigado Deputado Alencar Eu estou aguardando aqui A minha assessora Me enviar aqui a lista A lista aqui dos colegas deputados Deputada Chiara Biondini Também já assinou Viu gente Então fica aqui o agradecimento A Chiara Biondini Então é uma emenda Que já chegará forte em plenário Então eu queria aqui De público Fazer um apelo Aos presidentes De sindicatos E associações de classe Da segurança pública Já vão para as suas redes sociais Já peço empenho máximo Será a última votação Sobre o tema Agora Nesse primeiro semestre Porque depois vem o recesso Então O empenho Da nossa classe Para comparecer aqui Tem que ser O último acartado Da nossa Antes do recesso De julho Tem que ser dia 29 Às 10 horas da manhã Nós queremos que essas galerias Não caibam Servidores da segurança pública Que ali no cafezinho também Fique enorme Então Façam vídeos Convoca o nosso pessoal Pedir Vou continuar pedindo aqui Os colegas deputados E deputadas Que possam assinar Essa emenda Essa emenda Eu tenho certeza O governador Tem condições Tem dinheiro em caixa Mas infelizmente O governo Não tem nos tratado Essa daqui Para quem não teve oportunidade De ver ontem Essa fala É do governador No dia 23 de setembro De 2023 De 2022 Lá na associação Dos oficiais Olha o que o governador Romeu Zema disse Aqui Nós assumimos Esse compromisso De que Anualmente Nós queremos Fazer uma recomposição Salarial Se não Você vai represando O problema Todo ano Tem inflação Por que ficar esperando Três Quatro anos A fala Deputada Chiara Biondini É do vídeo Do governador Que eu exibi ontem Então O apelo Que eu faço Acabei de receber Aqui a informação Do colega Deputado Cleito Professor Cleito O governo Tem hoje Em caixa Hoje Saldo estimado Em caixa Equivalente Dia 26 35 bilhões De reais 35 bilhões 581 milhões 273 reais É o dinheiro Que está em caixa Então Betão Faça favor Betão Por gentileza Então Dinheiro tem Dinheiro tem Dinheiro tem O que o governo Precisa fazer É reconhecer Deputado Dorgal Já citei O nome De vossa excelência Que vossa excelência Tinha assinado A emenda anterior E no acordo Que vossa excelência Também Assinaria A nova emenda Porque assinou Quem? Andréa de Jesus Muito obrigado Pela assinatura Andréa Pediu O colega Deputado Dorgal Andrada Que eu já tinha Anunciado o nome dele Para poder assinar aqui Então nós temos aqui hoje Um conjunto de assinaturas Muito importante Que os colegas deputados Agradecer aqui Deputada Beatriz Serqueira Daqui a pouco nós votaremos Deputado Celinho Do Citrocel também Está assinando aqui conosco A emenda Por gentileza Fica aqui do meu lado Aqui Então O que nós precisamos é disso É da sensibilidade Dos colegas deputados Hoje mesmo Eu elaborei uma correspondência E vai ser entregue Em cada gabinete Para mostrar para vocês A nossa luta Desde 2019 Como que nós estamos Levando isso para o governo Nós estamos fazendo reuniões Nós já fizemos Quatro reuniões com o governo Uma audiência pública E até agora o governo Não se sensibilizou Então eu queria Caminhar, presidente Para o encerramento Da minha fala Dizendo Que Viu, presidente Presidente Estamos retirando a emenda A emenda que tinha sido protocolada Peço à assessora Silvana Que possa Pegar a emenda A emenda Para que o projeto de lei De educação Possa ser votado Em primeiro turno E vá para a comissão Já adianto Meu voto aqui É favorável E lá na comissão De administração pública Que eu sou membro efetivo Também será favorável Para que realmente A gente possa Recompor Parte das perdas Dos profissionais De educação Parte das perdas Porque nós sabemos Que a perda Ela é maior E que o governo Realmente não tem feito A parte dele Assim como não tem feito Para os colegas Da segurança pública Então Eu não sei ainda Se o colega deputado Cristiano Xavier Já assinou Mas como Os demais colegas Da oposição Já assinaram Eu gostaria também Que o deputado Cristiano Xavier Pudesse assinar Já assinou? Não? Os demais líderes Está aqui a emenda Pedir o deputado Cristiano Xavier E os demais Colegas deputados Não precisam Ficar acanhados Podem assinar a emenda Então Se o presidente Da FFO Deputado Deputado Zé Guilherme Pode ficar à vontade Para assinar a emenda Vossa excelência Pode ficar à vontade O deputado Cássio Será muito bem-vindo Pode assinar a emenda também Deputado Cássio Que é o líder do bloco Pode assinar a emenda Nós ficaremos muito gratos Os servidores da segurança pública Ficarão muito gratos Deputado Arfe Beixi Vossa excelência Se quiser assinar a emenda Pode assinar conosco também Deputado Roberto Andrade Caso queira assinar a emenda Pode assinar a emenda também Pode ficar à vontade Viu Roberto Andrade Vossa excelência Deputado João Magalhães Caso queira assinar a emenda Nós ficaremos muito gratos Deputado João Magalhães Inclusive Viu deputado João Magalhães Alguns colegas aqui Nos bastidores Criticaram Este parlamentar Porque a gente não tinha sido solidário Olha Parece que o colega não viu E não ouviu Nós sabemos que o deputado João Magalhães Foi hostilizado Lá no plenarinho Durante Uma audiência pública E eu peço aqui Viu deputado João Magalhães Desculpa Em nome dos colegas Servidores da segurança pública A vossa excelência Pelo fato ocorrido Naquele plenarinho Fica aqui registrado Publicamente O nosso pedido de desculpa Então queria presidente Agradecer vossa excelência Nós Não temos aqui Ainda muita voz Para poder continuar Mas convidamos Todos Deputado grego da fundação Vossa excelência Também está convidado A assinar Deputado grego da fundação Vossa excelência Está convidado A assinar Deputado Dorgal Já assinou Pode Pode Você do a parte Obrigado deputado Cristiano Está assinado Deputado Dorgal Também já assinou Você do a parte Ao deputado Cristiano Caporezzo Bom dia presidente Primeiramente Parabéns ao Sargento Rodrigues Por esse trabalho brilhante Podem contar comigo Eu acho muito interessante A entrevista Que foi dada Pelo vice-governador Hoje Quando ele falou Que antes Tinha uma previsão De reajuste De 5% Mas que agora Essa previsão Não tem mais E aí o governador Ele aparece um vídeo E ele fala assim Ah, vocês vão ter que explicar Que a gente vai fechar o hospital Porque não tem como você ganhar 2 mil E gastar 3 Mostra Os números Age de maneira íntegra Pode mostrar os números Agora O que o vice-governador falou É interessante Porque ele fala Que todos Têm que ser tratados De maneira igual Mas quem teve que trabalhar dobrado Na época da pandemia Foi a segurança pública Nós não estamos pedindo aumento Utilizaram a palavra aumento Na entrevista Não tem ninguém pedindo aumento aqui não Nós sabemos que a condição do Estado É difícil O que nós pedimos É apenas A recomposição Das perdas inflacionárias Que foi entregue Para o Ministério Público Que foi entregue Para a Defensoria Pública Que foi entregue Para o Poder Executivo Aí sim Com aumento de mais de 140% Então isso aí É uma patifaria Quem é favorável A segurança Não tem que falar assim É porque nós Temos a melhor segurança Do Brasil Tem que reconhecer Queremos os números E queremos a dignidade Da recomposição Das perdas inflacionárias Obrigado A direita vive Minas Gerais Obrigado Caporezo Eu queria dizer A fala do deputado Caporezo É muito importante Nesse momento Por quê? Porque o governo Sempre quando há Uma votação Aqui na Assembleia Ele começa a soltar Balões de ensaio Pela imprensa No sentido De tentar desanimar Ou De até afetar A posição De algum parlamentar Que esteja lendo Aquela matéria Mas nós acabamos De trazer aqui A informação Que foi disponibilizada Pelo deputado Professor Cleiton Dos valores Que tem caixa Dinheiro O governo tem Eu vou aqui Apenas lembrar Os senhores e senhoras Eu vou lembrar Para os senhores e senhoras Fato que aconteceu Em 2022 Para que vocês Lembrem sempre disso Mas principalmente Os senhores deputados E deputadas Quando nós iniciamos As primeiras mobilizações Em 2022 O secretário O então secretário Geral do Estado Matheus Simões E a secretária De planejamento Veio Participar Ou melhor Vieram participar Na comissão de segurança Pública De uma audiência Pública Ao ser perguntado Por esse deputado Sob o pagamento Da reposição Da inflação O que que eles falaram O que disse O professor Hoje Vice-governador Matheus Simões Olha Nós não temos condições De dar absolutamente Nada Enquanto não for Aprovado O regime Imperação fiscal A doutora Luísa Barreto Repetiu a mesma coisa Nós fomos Para a rua Fizemos três Mobilizações E arrancamos Os 10.06 O discurso Do governador Era o mesmo Era o mesmo Nós só podemos Dar a inflação Se Aprovar o regime O regime Não foi aprovado Os 10.06 Foi enviado Então É assim Que o governo Faz Fala uma coisa E na prática É outra Aqui ó Uma salva de palmas Para a nossa Deputada Ione Pieiro Vai assinar Deputada Ione Pieiro Vai assinar A nossa emenda Muito obrigado Deputada Ione Pieiro É mais uma Que reforça Aqui a nossa Emenda Muito obrigado Deputada Então É isso gente Essa emenda Ela deixa de ser Da bancada Da segurança Pública É uma emenda Coletiva É uma emenda Do conjunto Dos deputados E eu tenho certeza Com fé Que nós temos Em Deus Que na quinta-feira Às 10 horas Da manhã Nós queremos Essas galerias Lotadas Lotadas Para a gente Poder sair daqui Com esse texto Aprovado E aí A autorização Legal Para se fazer A recomposição O governo Terá em mãos Ele terá em mãos A única coisa Que ele vai precisar Fazer É sancionar E fazer A reposição Então presidente Peço Que vossa excelência É Entenda aqui O motivo Que a gente Demorou um pouco mais Nós teríamos Uma hora Mas o meu propósito Não era discutir Uma hora Era de trazer aqui Esclarecimento E fazer Esse pedido De público Eu ainda Quero continuar Colhendo assinaturas Quanto mais Parlamentares Assinarem É uma demonstração Que é uma vontade Do próprio Poder Legislativo Fazer justiça Com servidores De segurança Pública Portanto presidente Eu quero aqui Encerrar minhas palavras Dizendo o seguinte Estamos confiantes Espero que os demais Colegas deputados Que ainda não assinaram A emenda Possa assinar Para que ela possa Ser apresentada Aqui em plenário Muito obrigado A presença de todos Dia 29 Quinta-feira Às 10 horas da manhã E estamos aguardando Vocês aqui Quero aqui Deixar essa convocação A todos os servidores De segurança pública Muito obrigado Aos colegas Deputados e deputadas Que de forma Gentilmente Assinaram A emenda Obrigado Obrigado Deputado Sargento Rodrigues Para discutir O projeto Com a palavra Deputado Coronel Sandro Bom dia Senhor presidente Bom dia Senhores deputados Quando a causa É justa O mundo inteiro Conspira Para que a coisa Aconteça Hoje Em 5 anos 4 anos e meio Pela primeira vez Eu estou vendo Uma união Do parlamento Em torno De uma causa E olha gente Isso não é fácil De acontecer aqui Não é a primeira vez Que isso acontece E nós aqui Que sempre estivemos Em lados opostos Em relação ao posicionamento De alguns deputados Hoje Nós temos Que vir aqui Agradecer A esses deputados Que assinaram Conosco A emenda E Só por uma questão Protocolar Naturalmente Deputado Sargento Rodrigues Já manifestou Sobre o propósito Da retirada Da emenda Como signatário Também Concordo Com a retirada E acredito Que todos os deputados É questão protocolar Concordo Que a emenda Seja retirada É isso que nós estamos Trabalhando aqui Porque há um acordo Para que No segundo turno A emenda Seja votada Em destaque E por que Que isso é importante Gente Porque mostra A independência Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Que vem A propagar Exatamente O que todo mundo prega Mas ninguém pratica Aquilo que a gente aprende Na escola De que os poderes São independentes E harmônicos Entre si É uma das mentiras Que acontecem No Brasil Hoje Especificamente Aqui Isso está acontecendo A independência Da Assembleia Legislativa Para votar Uma matéria Em que o governo Não tem interesse O governo Fez muito bem Sim Ao valorizar Os professores Que aqui estão Meus cumprimentos A vocês Ele Está fazendo justiça Ao reconhecer O piso Porque ninguém Aqui é contra Dar reajuste Para a educação E aliás Eu tenho um compromisso Nessa casa Eu voto Todos os projetos De recomposição De aumento E de reajuste salarial Que caíram aqui Nessa casa Eu voto favorável O único que eu não voto É o meu de deputado Como não votei Da última vez É questão de convicção E cada um tem a sua Eu faço parte Das duas situações Sou filho de professora E estive na ativa Da polícia militar Durante Trinta anos E olha Gente Eu tive uma infância Em que eu vivia Com o salário Muito ruim Da minha mãe professora E eu acredito Que muitos de vocês Muitos de vocês Também Enfrentem isso E da segurança pública Eu entrei Num tempo Em que realmente O nosso salário Não era Muito bom Passei dificuldades No início da década De 80 Com inflação alta No Brasil Em que quando Acontecia um reajuste Três meses depois Ele já não valia nada E nós Vivemos Nesse ambiente De dificuldade Melhorou Depois Um pouco Quando passamos A ter representação Aqui nessa casa Principalmente Com o deputado Sargento Rodrigues E depois que o Sargento Rodrigues Entrou aqui Nessa casa Em que Tinha naquele momento O apoio do Cabo Moraes Salvo engano Que foi eleito Naquele mesmo período A segurança pública Passou a ser valorizada Pelos governos Então A importância De ter a representação Aqui Para fazer valer Os interesses Da classe Para fazer Colocar Uma emenda Num projeto Do governo Em que De princípio Como bem disse O deputado Sargento Rodrigues Não era aceito Essa emenda Aconteceu Primeiramente Na comissão De segurança Pública Posteriormente Mais alguns Deputados Que sempre Estão conosco Na luta Pelas nossas Causas Pelos nossos direitos Pelas recomposições Assinaram E hoje Aqui Aconteceu O que eu falei Praticamente A unanimidade Do parlamento Mostrou a sua Independência E assinou A emenda Para ser apreciada Em segundo turno Porque a causa É justa É uma causa Justa Então Eu quero Os nomes Que eu consegui Identificar aqui Praticamente Todos Os deputados Assinaram Betão Quantas divergências Nós tivemos Não é Betão Obrigado Kiara Obrigado Caporejo Da Segurança Pública Bruno Engler Está sempre com a gente Sargento Rodrigues Que fez É a liderança Desse processo Aqui para todos Nós Ale Portela Que se encontra Aqui Enfim E Que é mais Importante Todos os deputados Que são oposição Ao governo Zema Assinaram E grande Parte dos Deputados Que são da base Do governo Assinaram Hoje eu acredito Que nós não teremos Dúvidas Quanto a aprovação Dessa emenda Ser votada Em destaque Aqui na quinta-feira Reafirmo a vocês Que fico muito feliz De votar Recomposição Salarial E reajuste Principalmente De professores Da Segurança Pública Sempre votei Nunca votei contra E jamais votarei Porque São princípios Que eu defendo E como Eu sei das dificuldades Que esses profissionais Passam E já passei Dificuldades Como profissional De Segurança Pública Estando na ativa E também Na reserva Hoje está melhor Um pouco Do que Quem entrou Com a gente Lá na década De 80 Deve ter alguns Companheiros aí Da área da educação Não sei se tem A gente Dessa época Então senhor presidente Eu reafirmo aqui Que a causa Nossa É justa Não queremos Aumento De salário Não queremos Privilégio Queremos o tratamento Igual Ao que é dado A todos os servidores Queremos O reajuste Proposto Pelo governo Inicialmente Como intenção De Pelo menos A inflação Do período E nem isso Está acontecendo O ideal É que a nossa Emenda Que eu acredito Que vai ser aprovada Sim Na quinta-feira Estaremos aqui Para votar Para assegurar Que isso aconteça E que o projeto Seja sancionado Pelo governo Porque como Foi dito aqui Nós temos Em caixa O governo do estado Mais de 30 bilhões Não é isso Sargento Rodrigues 35 bilhões Recursos Mais do que Suficientes Para Sustentar Uma recomposição Nesse nível Tanto para professores Quanto para a segurança Pública E não vai estar fazendo Favor Vai estar fazendo Justiça Justiça Com a melhor Polícia Do Brasil Polícia civil Polícia militar Bombeiro Polícia penal Vai estar fazendo Justiça Com classe De trabalhadores Aqui do estado De Minas Gerais De servidores públicos Que saem No início do dia Para trabalhar E corre o risco De não voltar Para casa Porque pode morrer Isso é uma característica Da profissão E nós Quando Um servidor Da segurança Pública Ele não volta Para casa É um momento De muita tristeza Para a gente Por isso Que a categoria Tem que ser tratada Não de forma Privilegiada Mas diferenciada Pela peculiaridade Pelas características Das suas atividades Ao reivindicar aqui Uma recomposição Nos mesmos moldes Que está sendo concedida Para a área da educação Nós só pedimos Tratamento igual Afinal O Brasil É regido Por Dispositivos Legais Estando No topo Da pirâmide A constituição Do estado Que diz Que todos São iguais Perante A lei E se a norma Maior Diz que a igualdade E todos São iguais Por que o tratamento Diferenciado É isso É que nós Não temos A condição De aceitar O nosso campo De batalha É aqui É aqui No parlamento É nas comissões É no plenário É usando o regimento Para fazer valer Uma causa justa Como é A nossa emenda No projeto 822 Barra 2023 E o que é muito Interessante Quando se está Num espaço Democrático Todos Podem exercer O seu mandato De acordo Com o que A legislação Permite E olha a beleza Da democracia Ontem eu passei Aqui quase Dez horas Ou talvez Menos um pouco Ouvindo Parlamentares Aqui De oposição Ao governo Que queriam fazer Valer uma posição Atrasaram As votações Mas Faz parte Do processo Democrático Quem sou eu Para criticar Só pude lamentar Ontem Que infelizmente O pessoal Da extinta Minas Caixas E graças a Deus Que foi corrigida A injustiça Que estava sendo Feita com eles Já teve o projeto Aprovado Aprovado em primeiro turno Mas poderia ter sido Muito mais rápido Por que Que não foi Gente Porque aqui É a casa Do povo E quando O governo Manifesta A sua vontade Mandando Para essa casa Um projeto Cabe A todos nós Que somos Deputados Contribuir Para que aquele Projeto Seja aperfeiçoado E eu entendi Que ontem Quando por mais De dez horas Discursaram Deputados aqui Não só De oposição Eu entendi Que havia Um interesse Para Aperfeiçoar A intenção Do governo Que aportava A essa casa Esse é o nosso papel Hoje Essa demonstração Que foi dada Aqui De união Do parlamento Em torno Da emenda Ao projeto 822 2023 Foi uma Demonstração De que A nossa Função De aperfeiçoar As intenções Do governo Quando chegam A essa casa Elas têm Muita validade E isso aconteceu Aqui Alguns podem ter Assinado a emenda Pelo clamor Estando aqui No meio De todo mundo Mas a maioria Absoluta Eu tenho certeza Assinou a emenda Por convicção Por entender Que os profissionais Da segurança Pública Eles merecem O tratamento De melhor Polícia Do Brasil Merecem O tratamento Igual A todos Os servidores Públicos De Minas Gerais E por isso Merecem Que a emenda Que propõe A recomposição Nos mesmos Termos Da que será Concedida Para os professores Também Seja Estendida Aos profissionais Da segurança Pública Concedo uma parte Ao deputado Bruno Engler Obrigado Deputado Coronel Sandro Eu quero De maneira Muito breve Aqui corroborar A fala De vossa excelência Corroborar A fala Do deputado Sargento Rodrigues Que o antecedeu Dizer Que somos Todos aqui A favor Do projeto 822 2023 Para o pagamento Do piso Dos profissionais Da educação Lembrando Inclusive Que foi o então Presidente Bolsonaro Que deu o maior Aumento Proporcional Desse piso Em 33% Isso aí Ninguém pode tirar De ele Mas Também Entendemos Que é justa A valorização Dos profissionais Da segurança Pública Por isso A emenda Que será votada Aqui Em segundo turno Então Corroboro Plenamente Com as palavras De vossa excelência Dizendo aqui Que votaremos Sim O aumento Da educação Básica Apesar das vaias Daqueles que preferem Militar A favor do PT Do que qualquer outra Coisa E vamos também Pela emenda A favor do aumento Da segurança Pública E vamos todos Agradecer O presidente Bolsonaro Pelo aumento De 33% Muito obrigado Deputado Coronel Obrigado Deputado Bruno Engler Aliás Muito feliz A lembrança De vossa excelência Ao fazer o registro Aqui De que efetivamente Quem reajustou O piso Salarial Nacional Dos professores No Brasil Chama-se Jair Messias Bolsonaro O melhor presidente Que esse país Já teve Em todos os tempos E olha Ter coragem Para conceder Reajuste De 33% Sem esperar Nada Em troca Só mesmo Um presidente Com a altivez Com a decência E a moral De um estadista Como Jair Messias Bolsonaro O presidente Que deu Os 33% Para o piso Da educação E que agora Está sendo Honrado Pelo governador Romeu Zema Mas continuando Deputado Bruno Eng Obrigado Pela intervenção De vossa excelência Minas Gerais Tem uma dívida Com a segurança Pública Eu não vou nem Recordar aqui As nossas negociações Deputado Sargento Rodrigues De 2019 Culminando No reajuste Concedido Em 2020 As duas Parcelas Que foram Negadas Depois de aprovadas Aqui nessa casa De 12% E mais 12% Que não foram Concedidas Já considero Esse assunto Como ultrapassado Nós temos que ir Para outras batalhas A batalha de hoje É Avançar um passo De cada vez Para que nós Possamos ter O reconhecimento Que merecemos E um passo De cada vez O primeiro passo Foi dado Ontem Aqui Em relação ao plenário Porque nas comissões Vários passos Já tem sido Dado aqui Ao longo Dos últimos dias Então o primeiro passo É chamar a casa Para um acordo Isso aconteceu ontem E o acordo Inclui Retirada Da emenda Hoje Como já foi Retirada E a sua Inclusão Na votação Em segundo turno Porque aí Talvez aqueles Que não saibam Uma emenda Individual Ou assinada Por vários deputados Ela não pode Ser aceita Para ser votada Em segundo turno Ela só pode Ser aceita Se houver Acordo Do colégio De líderes Então Foi esse O acordo Que foi feito Aqui O colégio De líderes Vai honrar O acordo Porque sempre Honrou E essa Nossa emenda Vai ser colocada Para votação Na quinta-feira Às dez Horas Da manhã Então Como eu dizia Senhor presidente Criança ainda Pequena Não em Barbacena Mas lá em Galileia Em que minha mãe Era uma professora Municipal E tinha Que viajar Cinco horas Da manhã Pegando carona No caminhão De leite E quem é do interior Sabe essa realidade E às vezes Eu ia com ela E eu via A precariedade Dos educandários Principalmente Aqueles da zona rural E a precariedade Com que os professores Eram tratados Lá Naquele longínquo Naquela longínquo Na década De 1970 Foi quando isso aconteceu Então assim Eu posso falar Com muita propriedade Porque minha mãe Era uma simples professora Já está aposentada Graças a Deus Está viva Ainda Ela Nunca foi militante Sindicalista Balançadora de bandeira Porque Era uma pessoa Simples Lá De uma cidade Pequena Do interior De Minas Gerais O que ela queria Era um trabalho Dignidade Nesse trabalho Dignidade Na remuneração Para poder cuidar Dos filhos Eu era um desses filhos Então Quando eu venho Aqui nessa tribuna Falar que reconheço E sei as dificuldades Pelas quais O pessoal da educação Já passou E ainda passa No estado de Minas Gerais Eu estou falando Com a autoridade De quem conhece Porque eu estive lá Eu não ouvi dizer Eu estive Sofri O mesmo que aquelas Professoras E que minha mãe Sofreram naquele período Podemos hoje Dizer Que a situação É um pouco melhor Do que aquela Lá do início Da década de 70 Podemos sim Sabe por quê? Porque o próprio mundo Evoluiu Nós tivemos Avanços tecnológicos Nós tivemos Avanços legislativos Reconhecendo direitos Que não existiam Naquele período Nós tivemos Avanços Em relação A capacidade E a qualificação Técnica De professores Que naquela época Realmente Era muito limitada A minha mãe Começou A Dar aulas Para o primário Que era assim Que era chamado Naquele momento Ela sequer Tinha concluído O curso Naquela época Que tinha Que ela era Normalista Acho que não tem Mais esse curso De magistério E Era chamada Professora leiga Que em tempos Longíquos Muito contribuíram Para a educação Das nossas crianças Aqui no Brasil Então, senhor presidente De igual modo De igual modo De igual modo Eu vi O sofrimento Daquelas professoras E quase que a totalidade Viu Eram professoras Não tinham Professores Não tinham professor Do sexo masculino Da mesma maneira Desde o início Da década de 80 Ou seja Uma década depois Eu comecei a acompanhar Porque estava Na polícia militar De Minas Gerais Na ativa Acompanhando O sofrimento Dos nossos policiais Aqui em Minas Gerais Guardadas As devidas proporções Os mesmos sofrimentos E o principal deles Remuneração Inadequada Para a satisfação Das necessidades Básicas De uma família E a grande maioria Eram casados São casados Então Senhor presidente Pela educação Do pedido Eu vou encerrar Em breve Aqui Mas Não posso deixar De continuar A prestar aqui O meu depoimento Fazendo essa discussão Porque como eu disse É aqui Que nós discutimos E analisamos Os projetos É aqui Que o deputado Manifesta A sua posição É aqui Que Mesmo não querendo Nós ficamos sentados Enquanto colegas Vêm aqui Fazer a discussão Do projeto Porque é ele É que sabe Como Fazer a defesa Da sua convicção Do seu interesse Então Se eu tenho Uma hora Para discutir O projeto Como parlamentar É direito meu Discutir por uma hora O projeto Da mesma maneira Como Aqueles que me Antecederam Hoje E aqueles Que ontem Fizeram a discussão De projetos Aqui Por mais de Dez horas Então Graças a Deus Nós estamos ainda Num país Democrático Em que todos Podem Se manifestar Livremente E nas minhas orações Todos os dias Eu incluo O agradecimento A essa dádiva Que eu espero Que continue Porque A liberdade Gente É um bem Inegociável Liberdade De se locomover Liberdade De emitir A sua opinião Liberdade De vir No espaço Aqui da Assembleia Destinada A participação Popular E se manifestar Livremente Eu defendo Isso E vou continuar Defendendo A minha Vida Inteira Porque Valores Democráticos Não se Negociam Infelizmente O Brasil Hoje Não vive Bons momentos Democráticos Mas Nós Estamos aqui Para sempre Lembrar Que a Democracia É a última Estação Que a Sociedade Pode Aportar A última Estação Que os Homens De bem Podem Descer Não há Outra Estação Que não Seja A Estação Democrática Por isso Que graças A Deus Exercendo Aqui O nosso Mandato Nós Podemos Apresentar Uma Emenda Que vai Restabelecer A justiça Conferindo Aos Valorosos Profissionais De segurança Pública De Minas Gerais O mesmo Reconhecimento Dado Aos Professores Com Muita Justiça Diga-se De passagem E olha Cada dia Que a gente Vota Algo Que vai Beneficiar Uma classe Da segurança Pública Por exemplo A classe Dos professores Por exemplo É um motivo De orgulho E satisfação Para todos Nós Aqui Mesmo Que não Tenha sido A intenção Do governo Inicialmente Mas Nós somos Independentes Aqui Nessa casa Os poderes São independentes Entre si E essa casa Tem a obrigação De fazer a revisão De fazer os melhoramentos Em todos os projetos Que cheguem Aqui do governo E isso Aconteceu Em relação Ao projeto 822 Que de maneira Justa Confere Aos profissionais Da educação De Minas Gerais O piso Salarial Reconhecendo Que quem Deu Esse aumento No piso De 33% Foi O presidente Jair Messias Bolsonaro Então Quando saírem daqui Pode fazer uma festa Para comemorar Esse ato E esse gesto Do presidente Jair Messias Bolsonaro O melhor Presidente Que o Brasil Já teve Em todos Os tempos Olha Quero mais uma vez Agradecer Principalmente Aos deputados De oposição Que assinaram Conosco Essa emenda De coração Mesmo Nós temos Divergência Mas Quando a causa É justa Eu vou repetir Não há como Ser contra Essa causa Porque a segurança Pública De Minas Gerais É a melhor Do Brasil E esses profissionais E alguns deles Estão aqui hoje Representando A classe Eles merecem Eles merecem E tenho certeza Em todos os momentos Cada um Ao seu estilo E hoje nós temos aqui Cinco deputados Da segurança pública Nós temos Três militares E dois delegados Absolutamente Todos estão Com a segurança pública Cada um Ao seu estilo Faz a defesa Por que? Nós estamos defendendo A nossa gente Estou defendendo Aqueles que conviveram Comigo E o meu papel Hoje Na reserva Da polícia militar É ser protegido Pelos que estão Na ativa E meu papel Como deputado É proteger A segurança pública Que está defendendo Toda Minas Gerais Aqui durante 24 horas Por dia Então senhor presidente Para encerrar Eu reitero Os agradecimentos Peço Só para Efeito retórico Que eu sei Que a emenda Vai ser aprovada Em segundo turno Na quinta-feira E eu estarei aqui Para mais uma vez Me manifestar favorável Votar a favor Do projeto 822 Que concede O piso Para os professores E votar a favor Da emenda Que concede Nos mesmos níveis A recomposição Para os profissionais Da segurança pública De Minas Gerais Uma parte Pois não Primeiro Parabenizar Vossa excelência Simplesmente registrar Aqui um posicionamento Importante São duas coisas Que estão na mesa aqui Uma A palavra Empenhada Pelo governador Por um governador Ele prometeu A recomposição Das perdas Das forças De segurança E a palavra Empenhada De uma pessoa Pública Ele tem que manter Dignidade e honra E tem que cumprir A sua palavra Por isso Eu assinei A emenda E apoio Toda a luta Dos trabalhadores Servidores Da segurança pública Sempre Tanto eu Como o deputado Elton Prado Foi deputado nessa casa E agora deputado federal Sempre Em todos os nossos mandatos Nós apoiamos Todas as matérias Favoráveis Às forças De segurança pública Da educação A mesma coisa Nós temos Uma lei federal A lei Inclusive Que eu ajudei A criar Quando fui deputado federal Membro titular Da comissão de educação Da câmara dos deputados Nós criamos E ajudamos A aprovar A lei Do piso nacional Da educação Já são 15 anos De desrespeito A essa lei 15 anos Vamos aprovar Porque é devido Os trabalhadores Da educação Os 12,8 Mas ainda Não é o piso nacional Que eles merecem Que é o mínimo Que é o mínimo São 15 anos De desrespeito A lei Tem que ser cumprida Não importa Qual seja Governador A lei A aprovada Em 2008 Estabelece O piso salarial Da educação Enfrentamos Naquela época Uma ação direta De inconstitucionalidade Por parte De muitos governadores Que insistem Em não pagar E não respeitar Os professores Em Minas Gerais Em Minas Gerais É a mesma coisa Vamos Repito Aprovar Os 12,8 Porque é devido Aos professores É devido É direito Mas ainda Não é O piso salarial O governador Ainda está Descumprindo A legislação Então o governador Tem que atuar Com honra E dignidade Cumprir a palavra Empenhado Aos profissionais Da segurança Pública E ao mesmo tempo Cumprir a lei Nacional Do piso salarial Da educação Porque os professores Merecem É direito Deles Parabéns A vocês E contem sempre Com o meu apoio A todos os servidores Obrigado Obrigado deputado Parabéns Pelo seu posicionamento E aliás Uma lembrança Muito importante É de que O mínimo Ainda é pouco Para os profissionais Da educação Vossa excelência Está correta Porque nós temos Que melhorar E muito ainda O salário Da educação E também O da segurança Pública Uma das razões Para a gente fazer isso Sabe por que Deputado Elisman Prado O professor Ele tem que estar Feliz Bem remunerado Com amplas condições De trabalho Sabe por que? Porque ele vai cuidar Da educação Das nossas crianças Dos nossos jovens Se houver uma falha Lá na sala de aula O que vai acontecer Deputado Elisman Aquela criança Aquele adolescente Pode enveredar Pelo caminho do crime E vai sobrar para quem? Segurança pública Então por isso É que nós temos Que trabalhar Para que os erros Não aconteçam Em relação A educação Hoje não é Enfermagem não Da outro dia Aqui a educação É, mas é infelizmente É a educação E segurança Aqui hoje Está certo? Não que não seja importante Aliás é muito importante Parabéns pela conquista Do piso Salarial Nacional Parabéns Olha Então gente Para encerrar aqui E Alguns devem ter Até estranhado O meu comportamento Aqui hoje Porque realmente Normalmente Eu não aceito De bom grado A ofensa De balançador De bandeira Mas hoje É um dia especial E como um dia especial Em agradecimento Aos colegas Da oposição Da esquerda Que estão assinando Conosco a emenda Então eu relevei Estou meio zen E Vou adiar A briga com o sindicalismo Para depois Que nós vamos ter Muitas outras Batalhas Aí pela frente Então reiterando Parabéns Aos professores De Minas Gerais Aos verdadeiros Professores E não os militantes E parabéns A todos os deputados Aqui dessa casa Que assinaram A emenda Conosco Para honrar Aqueles Dos que estão aqui São os profissionais Da segurança pública Que fazem O juramento De dar a vida Por qualquer um outro Que estar aqui Nesse plenário E por Minas Gerais Parabéns a vocês Obrigado Senhor presidente Encerro As minhas falas Obrigado deputado Coronel Sandro Para discutir Com a palavra Deputada Beatriz Serqueira A unidade de indicação A unidade de indicação A unidade de indicação A unidade de indicação A corte já Bom dia Bom dia Bom dia Todos os profissionais Da educação Que estão há meses Na mobilização E na luta Não só aqui na Assembleia Mas também Em muitos lugares Por esse estado Afora Então bom dia A vocês Que bom Que foi possível Chegarmos a essa votação De plenário Quero deixar um bom dia A todos os trabalhadores Da segurança pública Também presentes aqui hoje E presentes também Em muitos momentos Da luta Das suas pautas Deixar aí um abraço Para o pessoal Do CINDIPROZ As TENG Fazendo uma luta fundamental Da saúde Meu abraço Meu respeito Ainda agora há pouco Estávamos reunidos Para tratar das questões Relacionadas às lutas E como é que a gente pode Nos somarmos Para que essa intransigência Do governo Seja alterada Um bom dia A todos os colegas Bom dia à mesa Eu Estou com pressa também Para que esse projeto Seja votado logo Mas A gente não pode Abrir mão De se posicionar Numa casa política De representação Principalmente Quando a gente Faz parte da luta Para chegar até aqui Então vou pedir Um pouquinho de paciência Vou falar pouquinho Mas eu acho que é importante Marcar a posição Sobre o dia de hoje A primeira questão Eu quero exatamente Aproveitar Eu vou dizer aos colegas Que eu não pretendo Usar o tempo regimental Não pretendo falar De forma extensiva E por uma hora São só algumas considerações Mesmo Nesse processo Eu quero aproveitar Que nós estamos Com tantas lideranças Sindicais do funcionalismo Aqui presentes Nesse dia de votação E dizer da importância Da construção De táticas Na unidade Para enfrentar A agenda do governo Zema Hoje nós estamos Numa pauta positiva Propositiva Mas a agenda Mas a agenda do governo Zema É uma agenda Que vai precarizar As condições Dos servidores Como por exemplo Se aprovado O regime De recuperação fiscal A agenda do governo Zema De privatizações Impacta nos servidores Impacta no serviço público Impacta em todo o Estado As prioridades Do governo Zema Na pauta Aqui na Assembleia Legislativa São prioridades Que nós precisamos Enfrentar De construir Táticas de unidade Para combatê-las A situação Em que se encontra Hoje o nosso Ipseng O sucateamento Do Ipseng Em várias regiões Do Estado Precisa Nós precisamos Enfrentar E proteger O nosso Ipseng As condições Que cada categoria Tem vivido De precarização Elas vão se aprofundar Se aprovar Do regime De recuperação Então queria aproveitar A presença De servidores De várias áreas Para fazer Essa reflexão Das ações De unidade Necessárias Para enfrentar O regime De recuperação fiscal Impedindo A sua aprovação Aqui na Assembleia Porque senão Gente O governo Faz um falso O discurso De valorização Enquanto ele Nos retira A condição De existência Enquanto servidores Públicos Durante quatro anos Nós impedimos Aqui na Assembleia A aprovação Do regime De recuperação fiscal Porque o governo Tenta fazer Isso desde 2019 O governo Não desistiu E o governo Vai sendo criativo Em novas táticas Para conseguir O que ele deseja Aqui Em votações Então é muito Importante Que Nós nos organizemos Melhor Para enfrentar Essa pauta Da mesma forma A pauta Das privatizações Não preciso lembrar Porque todos Que estão aqui Estão nessa luta Contra o projeto Somar Que o governo Pretende ampliá-lo Nós sabemos disso Que é a privatização Na área da educação A entrega Da rede FEMIG Para a OS Que esse processo Já começou E que enfrenta Uma grande resistência Da categoria Mas o governo Não desistiu O governo Quer desmontar A rede FEMIG E é por isso Que ele Ataca Ou não reconhece Os sindicatos Não negocia Tenta tirar A legitimidade Para enfraquecer Uma resistência De algo Que é estrutural Que é exatamente A defesa A defesa Da rede FEMIG A defesa Do SUS Assim como O sindiute Hoje tem Uma multa Contra si De mais de 3 milhões De reais De uma luta Justa Que foi judicializada E que O governo Insistiu muito Para que o judiciário Cobrasse Essa multa Por que o sindiute Precisa estar enfraquecido? Para avançar A pauta De privatização Para avançar A agenda Dos bancos Das instituições Financeiras Fazendo política Dentro das escolas Porque é isso Que nós estamos Enfrentando hoje Então, hoje É o momento De celebrar Mas é o momento De aproveitarmos Esse encontro De tantos setores Para que a gente Se articule melhor Em defesas Que são estratégicas Porque essa É a nossa agenda Enquanto a gente Tem um governo Do não-Estado Um governo Das privatizações Um governo Que quer entregar O serviço público Aos seus Do poder econômico Do mercado Vide a discussão Do IPVA Que está aqui Na Assembleia Que é uma discussão No mínimo Fora do momento Mas que para o governo Zema É extremamente necessário Então eu quero aproveitar Esse momento Para chamar a atenção Sobre algo estrutural Que o governo Já está fazendo E nós precisamos Juntar forças Com vários setores E quem acha Que o OES É só na saúde E educação Fica o alerta Para a segurança pública Fica o alerta Porque a forma Que o governo Pensa OES Privatização É para todos Os setores O máximo possível Diminuindo Portanto O serviço público E os seus servidores E servidoras Bem O segundo ponto Que eu quero trazer aqui É exatamente A importância Da atuação Do nosso bloco Parlamentar Eu vou fazer Uma fala Muito coletiva Porque o bloco Decidiu Que era prioritário A luta pelo piso Da educação Nosso bloco Parlamentar Aqui na Assembleia Nós fizemos Três semanas De obstrução Três semanas Sem votar Nada em plenário Até que o governo Entre as questões Uma das mais estratégicas Era que o governo Encaminhasse o projeto De lei Com o reajuste Do piso Da educação Então a gente Presta contas A vocês Do nosso trabalho Aqui no dia a dia Sabe Do nosso trabalho Concreto Quando nós Tomamos uma decisão Coletiva E a cumprimos Naquela oportunidade A gente também Defendia a Fucam Aí a Fucam Ficou Ela não foi extinta Não acabaram Com uma fundação Educacional Mas se hoje Nós estamos Realizando essa votação Em grande medida Graças à atuação Do nosso bloco Democracia e Luta Que fez um processo Importante De obstrução Antes disso Nós pautamos Porque posicionamento Em plenário Ele tem consequência E dizer a vocês O que a gente faz No dia a dia Aqui É importante Da mesma forma Na comissão de educação Nós puxamos A discussão Do piso salarial Em audiência Nos somando A agenda nacional De paralisação E de luta Chamada pela CNTE E aqui organizada Pelo Sinjute E temos pautado A vida das categorias Já fizemos audiência Sobre a situação Das auxiliares De serviço Da educação básica A situação Das aposentadas Da rede estadual A situação Das especialistas Da educação básica Recentemente Fizemos uma discussão Sobre os problemas Relacionados à carreira Porque a gente Precisa ocupar O lugar que decide A nossa vida Com os nossos corpos Com as nossas vozes Com as nossas pautas E com a realidade Para que nós Possamos alterá-la Então nesse primeiro semestre A comissão de educação Ciência e tecnologia Cumpriu um papel Importante Ao pautar De forma real Como é a vida Do profissional E da profissional Da educação Da educação básica Fizemos também Importantes pautas Da UENG Da Unimontes Mas eu vou focar Aqui hoje Na educação básica E acredito Que essa movimentação Que nós fizemos Através da comissão De educação Também foi importante Para que nós Juntássemos Força necessária Para uma votação De plenário Aqui nesse momento Por fim Eu quero lembrar Que o governo Zema Continua fora da lei Continua fora da lei Porque a gente Tem uma legislação Em vigor No país E no Estado Que a lei 21.710 Tem uma emenda Da Constituição Que regulamentou Como deve-se dar O piso salarial No Estado Foram anos De luta Foram anos De muitas Movimentações Agradeçam 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 Lugares Em que os servidores Podem fazer greve Aí eu estou dizendo Para quem não é Da educação Para quem não é Da saúde Porque todas as greves De classe trabalhadora São greves Que ao discutirem As suas condições Seja de salário Carreira Ou de trabalho O resultado positivo É para a população Então agradeçam Os levantadores De bandeira Foi mais ou menos isso Ou de cartazes Ou qualquer outro Adjetivo Que se receba Porque são essas pessoas Que impedem O sucateamento Do serviço público Em todas as suas áreas Agradeçam Outro dia Eu vi Vou fazer um paralelo Rapidinho Porque esse debate Eu vou fazer depois Do aumento Da tarifa do metrô De 4,50 Para 5,30 Que o governo Zema Já anunciou Já determinou A partir de 1º de julho Eu vi um comentário Na rede social Ah, mas pelo menos Agora não vai ter greve Dos metroviários Que pena Porque a greve Dos metroferroviários Era uma greve Pelas suas condições Mas também Pela qualidade do metrô Pela segurança no metrô Pelas condições Para a população Ter acesso A um serviço público E agora Sem quem pressione Para melhorar As condições Daquela prestação De serviço A população Fica mais desprotegida Porque o poder político O poder econômico Atua para o seu lucro E quem vai atuar Em defesa da população Então agradeçam Onde tem setores De categoria organizada Enquanto classe trabalhadora Que tem sindicato E que faz a luta Porque essa luta Essa luta Salva a sociedade Salva a escola pública Me permitam também Fazer uma consideração Salva o SUS O que seria do SUS Sem a luta Dos profissionais Da saúde O que seria da escola pública Sem os profissionais Da educação Então Toda homenagem A vocês Mas dizendo O governo Continua fora da lei Porque tem uma legislação Que o governo Se recusa a cumprir A gente vai precisar Em outro momento Discutir melhor O que a gente faz Com governadores Que não cumprem a lei Que não cumprem a Constituição E que não tem A relação democrática Que discordando Da Constituição Ou da lei Manda o projeto de lei Aqui para a Assembleia Para alterar a lei Não Vai ao judiciário Para tentar Retirar da vida Das pessoas Um direito importante E eu quero fazer um alerta Se o governo Zema For bem sucedido Na ação dele Lá no tribunal Este pode ser O único reajuste Das aposentadas Com paridade Porque é isso Essa é a consequência Se o governo Zema Ganhar a ação direta De inconstitucionalidade Contra a legislação Do piso E depois As aposentadas Ficarão num limbo Invisibilizadas Sem os reajustes Do piso salarial Porque é assim Que o governo Zema quer Conforme for a decisão Do tribunal Do pedido do governador Nós corremos o risco De ter uma revisão Do reajuste Que já está No contra-cheque Da categoria de 2016 E conforme for a decisão Do tribunal Este pode ser O último reajuste Do piso Para cinco carreiras Das oito da educação Então O cenário O cenário Que o governo Zema Queria Era um cenário Para nem precisar Encaminhar Um projeto De lei Assembleia Mas a luta Da educação O nosso trabalho Parlamentar As discussões Feitas Uma legislação Federal E tem dinheiro Tem dinheiro Tem tanto dinheiro Que hoje a gente Tropeça em carteira E em refrigerador Nas escolas Porque tem que Gastar o dinheiro Rapidinho Para não ter que investir Em valorização Dos profissionais Da educação Quem está dentro Da escola Sabe da realidade Sabe de como Não há um Tem tanto dinheiro Que agora são milhões Por mãos dadas Não tem critério Qualquer milhão Está valendo Desde que você Convença o prefeito A assumir O ensino fundamental E aí depois o prefeito Que não vai dar conta Desse ensino fundamental Mas aí já municipalizou Com milhões Do Fundeb Tem dinheiro E é por isso Que a nossa luta Ela não se encerra Com essa votação A gente seguirá Na luta Pelo pagamento Integral Do piso salarial Profissional Nacional Para a jornada De 24 horas Para sempre O reajuste Para as oito carreiras Sempre considerando As aposentadas E a luta Por uma carreira Que de fato Valorize os profissionais Da educação São essas as minhas considerações Nós trabalhamos muito Para que esse projeto Chegasse Chegasse ao plenário Então eu quero agradecer Ao presidente Da comissão De Constituição e Justiça Deputado Arnaldo Que firmou um compromisso Comigo E cumpriu Pautando o projeto E mesmo Numos dias Assim Estranhos De tentativa De tirar o projeto Da pauta Ele não retirou Então eu quero Agradecê-lo Quero agradecer Ao presidente Da comissão De administração pública Deputado João Magalhães Que prontamente Também O projeto Foi pautado E foi votado O presidente Da comissão De fiscalização Financeira e Orçamentária Que é O deputado Zé Guilherme Que prontamente Também assumiu O compromisso Comigo E honrou E fez O processo De votação Para que nós Estivéssemos aqui Agradecer Ao presidente Da assembleia Deputado Tadeu Que também Assumiu o compromisso De pautar o projeto E ele está pautado E a gente vai votar Daqui a pouquinho Agradecer Ao deputado Ulisses Gomes Que é meu líder E eu que sou uma pessoa Muito difícil De ser liderada Então não é pouca coisa Ele ser meu líder Mas agradecer Todo o empenho Estratégico Para que esse projeto Estivesse aqui Quero agradecer Ao líder Do bloco Qual o nome Do seu bloco Cássio? Agradecer Ao líder Do bloco Minas em Frente Deputado Cássio Que também Foi um interlocutor Importante Para que o projeto Chegasse a esta casa E fosse votado Então da nossa parte Vocês sabem Que vota hoje Amanhã Vai passar Pela comissão De segundo turno E a perspectiva É que ele já fique pronto Para o plenário E a gente vai batalhar Para que ele vote Em segundo turno Ainda esta semana Aí depois a luta Pelo pagamento Do retroativo Porque ele é devido Desde janeiro Nós estamos em junho Julho praticamente Então esse é o roteiro Da luta Do próximo período E antes de finalizar Eu concedo a parte Ao deputado Betão Obrigado, presidente A deputada Beatriz Serqueira Lembrou muito bem agora Sobre a unidade Que é necessário Entre todos os servidores De Minas Gerais Nós dizíamos isso Em 2019 Quando já Estavam sofrendo Um ataque Do governo Zema Que dividiram As categorias E que havia necessidade Dessa unidade Para enfrentar Os ataques Ataques que vieram Principalmente Durante a pandemia Com a aprovação Por exemplo Da reforma Da previdência Para os servidores Do Estado de Minas Gerais Que trouxe uma série De prejuízos Numa discussão Que era feita Com a Assembleia fechada De forma remota E sem conseguir discutir Com os sindicatos Então para nós servidores Do Estado de Minas Gerais Eu posso falar Nós Porque eu também sou servidor Sou professor Do Estado de Minas Gerais Nós temos Que ter Essa consciência Da necessidade Da unidade Seja qual for A categoria Eu queria parabenizar Também Deputada A direção Do Sindhute Por ter feito Essa negociação E chegado A esse Índice Que apesar De não ser Ainda O reajuste Total Que foi Conseguido Pela variação Do Fundeb De 14,85 Mas foi um passo Importante Para começar A romper Essa barreira De nós Só termos Como educadores A inflação Já que a lei 11.738 Barra 2008 Portanto Uma lei Que foi criada No segundo governo De Luiz Inácio Lula da Silva Permite Que os reajustes Sejam calculados Para os trabalhadores Da educação Acima Da inflação Não tem nada De Bolsonaro Aqui não Aliás ao contrário O inescrupuloso Sequer Queria Renovar A lei Do Fundeb Teve que ser Feita uma comissão Mista Entre Senado E Câmara Para poder apresentar Um projeto Que permitiu Ter um reajuste De 33,24% No ano passado E que o Zema Não concedeu Nós apresentamos Aqui a emenda Ficamos com 10% E agora 14,95% E a tendência É que cresça Né Esses reajustes Em função Da nova lei Que foi criada Então Deputados Deputadas É importante Que a gente Faça essa votação Aqui Imediatamente Vamos garantir Esse reajuste Com pagamento Retroativo A 1º de Janeiro Agradeço Muito a deputada Beatriz Serqueira Cumprimentá-la Pela Excelente trabalho Como presidente Da comissão De educação Da qual também Faço parte E a todos os membros Da comissão de educação Obrigado Deputado Obrigada Deputado Betão Eu acho Que é importantíssimo Inclusive Lembrar Betão Eu agradeço O debate Da correção Que inclusive Nós do bloco Democracia e Luta Acabamos de fazer Diante de uma medida Do governo Bolsonaro Porque o governo Bolsonaro Retirou o tempo De serviço Das pessoas Para benefícios Relacionados A carreira No momento Da pandemia Que foi o pior Momento Em que as pessoas O serviço público Mais trabalhou No momento De mais trabalho O que o governo Bolsonaro fez Retirou o tempo De serviço Das pessoas E nós conseguimos Aqui no caso De Minas Gerais Uma emenda Do bloco Democracia e Luta Aprovada Na reforma Administrativa Devolveu Esse tempo De serviço E foi por isso A publicação De milhares De adverbes Da educação Não foi uma dádiva Foi resultado De um trabalho Que os sindicatos Lutam E que nós Aqui na Assembleia Conseguimos Avançar Com a aprovação Do direito Ao tempo De serviço De benefícios De carreira Durante a pandemia Que o governo Bolsonaro retirou De todos os servidores E se não fosse A luta Dos profissionais Do serviço público E a nossa luta Nós também estaríamos Agora com uma reforma Administrativa No âmbito federal Que teria destruído O serviço público Então acho que Essas são questões Mais importantes Uma parte O deputado Professor Cleito Bom dia Deputada Beatriz Serqueira Deputados e deputadas Presidente Tadeu Bom dia De forma muito especial Todos os servidores Servidoras da educação Que aqui se fazem Representar E representando também Milhares de servidores De todo o estado Parabéns pela luta Por sempre estarem Presentes aqui E de forma muito especial Saudação Ao Sinjute Primeiro Presidenta Parabenizá-la Pelo trabalho À frente Da comissão de educação O que nós estamos Vivendo aqui Nesta manhã É fruto De diversas audiências Públicas Onde O pessoal da segurança Vou chegar lá Calma Coronel É porque eu estou falando Da educação agora Daqui a pouco A gente chega Na segurança Mas gostaria Deputada De parabenizá-la Porque foram Muitas audiências Para que a gente Discutisse Essa questão Da recomposição E também Daquilo que Minas Gerais Não cumpre Que é a questão Do piso salarial E é importante dizer Que não é nenhum favor Por parte do estado Pelo contrário Nós estamos aqui Tendo uma questão De cumprimento Do piso proporcional Mas é bom lembrar E a senhora Sempre lembra isso Vossa Excelência Sempre tem Essa preocupação De dizer Que Essa lei Ainda está fora Daquilo que diz A nossa Constituição Daquilo que diz Também A Constituição Federal Porque o entendimento Desse governo É diferente Do nosso entendimento Porque aqui Em Minas Gerais Nós temos Uma Constituição Que aprovou A carga horária De 24 horas E a lei Federal Fala em Até 40 horas Então Nós continuaremos Lutando Para que o piso Seja cumprido Integralmente E é bom lembrar Também Deputada Beatriz Serqueira Que isso Só está acontecendo Porque o Tribunal De Contas Tem demonstrado Desde 2019 Que esse governo Não cumpre O mínimo constitucional Fazendo inclusive Uma manobra Contábil Colocando Os servidores Inativos Nessa conta O que não pode Ser feito Parabenizar A vossa excelência Parabenizar Os professores E as professoras Para dizer Que nós Estamos aqui Com uma conquista Momentânea Mas que continuaremos Lutando Inclusive Pelos servidores Da Universidade Do Estado De Minas Gerais E pela Unimotes Agora sim Cumprimentar Os servidores Da Segurança Pública Para dizer Que assim Como nós estamos Lutando pela educação Vamos lutar também Pela recomposição Das perdas salariais E inflacionárias E estender também Aos servidores Da saúde Que estão Em greve E que tem O nosso total apoio Para que vocês Sejam devidamente Valorizados Servidores da educação Servidores da saúde Servidores da segurança Pública E tem Outros também Deputada Membros De autarquias Do Estado Que desde 2006 Deputado Sargento Rodrigues Não sabe o que é Ter um real De aumento Infelizmente São autarquias Menores Sindicatos Menores Mas que também Precisam da nossa luta Mais uma vez Parabenizando Vossa excelência Por esse trabalho E nos comprometendo Aqui a lutarmos Também pelas outras Categorias Estamos juntos Com o Sargento Rodrigues Todo o nosso bloco Para que a segurança Pública Tenha o seu devido Valor Nessa recomposição De perdas Inflacionárias Que não é nenhum favor Que o Estado Está fazendo Haja vista 35 bilhões Em caixa No dia de hoje Muito obrigado Obrigada Deputado Professor Cleiton E ao finalizar A minha contribuição Aqui ao debate Eu quero também Registrar A importância Do trabalho Do nosso líder Da minoria Deputado Jean Freire E da nossa vice-presidenta Da Assembleia Eu agradecer ao presidente Mas também A nossa vice-presidenta Cumpre um papel Estratégico Importante Deputada Leninha Parlamento é um lugar Que ou a gente faz Coletivamente Ou a gente não avança Então eu que tenho A tarefa aí Dessa luta De representatividade Da educação Mas sei Que é coletivamente Que a gente consegue Avançar Aqui nas nossas pautas Então deixar através Dessas pessoas O nosso reconhecimento E um forte abraço A todos os profissionais Da educação Renovando o nosso compromisso De quem luta Educa E conquista Obrigado Deputada Beatriz Serqueira Com a palavra Para encaminhar Para discutir Perdão Deputada Lohana E essa presidência Avisa ao plenário Pede aos líderes Para que já avisem As deputadas e deputadas Que logo após A deputada Lohana Nós iniciaremos O processo de votação Deste projeto Bom dia presidente Bom dia aos colegas parlamentares E a todos os profissionais Da educação De luta Que estão presentes Aqui hoje Bom dia também Aos servidores da saúde Aos servidores Da segurança pública Que se retiraram A maioria momentaneamente A gente nem ia falar hoje A ideia É que hoje Fosse uma votação Muito rápida Gente Porque é uma pauta De consenso Todos estamos de acordo A luta da educação Estava mais do que provada Que a gente conseguiu avançar Não o tanto que precisava Mas conseguimos Um pequeno avanço Então estava tudo Muito tranquilo hoje Mas nós decidimos Pedir a palavra Aqui hoje Por entendermos Que memória é importante E por entendermos também Que a mentira Precisa ser desmentida Sabe presidente Então por a gente entender A relevância Desse momento histórico Em que nós estamos O momento de reconstrução Do Brasil Não é Bela Momento em que a gente está A muitas mãos Juntando os cacos Juntando os destroços Que o presidente Ex-presidente Bolsonaro Se Deus quiser hoje Tornado inelegível A gente está juntando Esses cacos E esses destroços Para poder colocar o Brasil No eixo de novo Igual estava uns anos atrás E aí a gente escutar Uma turma Chegar aqui E atribuir Qualquer conquista Da educação Na mão Desse desgoverno Que nós vivemos Que foi o desgoverno Bolsonaro Precisa de uma Contradição pública Precisa que de público A gente venha E diga que a história Não é essa Então eu trouxe Algumas coisas aqui Que eu acho importante A gente lembrar Primeiro Que o Bolsonaro Estreou O currículo Do ministro Da educação Bandido Quem consegue Lembrar Sobre o ministro Milton Ribeiro Que negociava Barra de ouro Em troca De recursos Do Fundo Nacional Desenvolvimento Da educação Tem até áudio Tem até áudio Gente Em nome do pastor Gilmar E do pastor Arilton Grandes amigos Do presidente Bolsonaro Que tem áudio Do Milton Ribeiro Dizendo Falo isso especialmente Para os nossos Colegas deputados Bolsonaristas Que tem áudio Do Milton Ribeiro Dizendo Que deveriam ser Atendidos Com muito carinho Porque era um pedido Do presidente Bolsonaro E ele falou Para os prefeitos Das cidades De onde esses pastores Vieram Que para cada milhão Liberado Do Fundo Nacional Desenvolvimento Da educação Tinha que dar 40 mil Em barra de ouro Para ele Inaugurou O ministro De educação Bandido Presidiário Tanto é Que foi preso Inaugurou O ministro De educação Que mentiu Sobre o currículo Lembra do Decotelli Gente O Decotelli Inventou Doutorado É uma vergonha Pensa bem Gente Eu sou só Uma bacharel Aí eu chegar Aqui Colocar no meu Currículo Da assembleia Que eu sou doutora Em alguma coisa Para ficar mais bonito Pensa bem Que loucura Inventou O ministro De educação Que mentiu Sobre o currículo Inventou Também O ministro De educação Que é contra O povo brasileiro Quem lembra Do Vélez Falando Que o brasileiro Quando viaja É igual Canibal Destrói Assento De avião Rouba Objeto De hotel Quem lembra De tudo isso Eu lembro Eu lembro E está tudo Gravado É ministro De educação Anti Brasil Ministro De educação Bandido E presidiário E ministro De educação Que mente Sobre o currículo Graças a Deus Nós avançamos Agora a gente tem O ministro Camilo De vó O ministro Camilo Como ministro De educação Dando continuidade Ao bom trabalho Que o Haddad Fez fez lá atrás Tem muita coisa Tem muita coisa que a gente Quer que melhore ainda Mas nós voltamos A respirar Nós voltamos A respirar E como nós voltamos A respirar E já temos conquistas Para apresentar Eu só quero lembrar Algumas coisinhas Que a educação Avançou Durante os anos Em que o presidente Lula E a presidenta Dilma Governaram esse país Primeiro Que o Lula Criou o ProUni E a gente conseguiu Entregar mais de 3 milhões De bolsas Para os estudantes Universitários Desse país Primeiro Segundo Que o Lula Criou o piso salarial Dos professores Que teve gente Enchendo a boca aqui Dizendo que vocês Tinham que agradecer O Bolsonaro Falta estudo Falta estudo Falta estudo O Lula Que criou o piso O piso Que era 950 reais Lá atrás Numa época Gente Em que o salário Mal chegava a 300 Nessa época O professor Ganhava bem Nessa época O professor Era valorizado Importante lembrar também Que o Lula Criou o Fundeb Fundo Nacional Desenvolvimento De Educação Básica Que como o Betão Lembrou muito bem Ele não queria Dar continuidade Precisou de uma briga No congresso Para continuar E agora vai aumentar Ano a ano Até 2026 Também é importante Lembrar que o Lula Criou o Reúne E colocou um monte De jovem do interior Essa aqui Que está falando Inclusive Estudei numa Universidade federal Aberta pelo Reúne As mais de 18 Novas universidades federais 184 novos campos E mais de 500 Escolas técnicas Criadas pelo Presidente Lula E pela Presidenta Dilma Eu não sei se a minha Família teria condição De me mandar Para estudar Aqui em Belo Horizonte Mas eu não precisei Sair de Divinópolis E fiquei lá Na minha região Para fazer universidade Porque o Reúne Porque o Reúne existiu Importante dizer também Que o Lula Criou o programa Caminho na Escola Que atendeu especialmente Os nossos jovens Da zona rural Que ficavam Negligenciados Que não conseguiam Ir para a escola E sabe o programa Caminho na Escola Presidente? Até o programa Caminho na Escola Essa turma De bandido Que o Bolsonaro Colocou no Ministério Conseguiu corromper Ônibus Que custava 300 mil Eles compraram Por quase 600 Precisou Do Tribunal De Contas Suspender a licitação Como suspendeu? Suspendeu A licitação Feita Para encher O bolso De bandido Porque foi Foi encontrado Irregularidade O programa Caminho na Escola Motivo de beleza E de orgulho Especialmente Para os nossos Jovens Da zona rural Até isso Esse povo Tentou manchar Mas ainda bem Os órgãos de controle Estão ativos Seguraram a licitação E a gente não teve Esse absurdo Que é ônibus Que vale 300 mil Ser comprado Por 600 Para encher o bolso De bandido Então eu quis trazer Essas coisas todas hoje Mesmo sabendo Que a gente está ansioso Para votar E eu agradeço Por vocês estarem Me ouvindo Com tanta gentileza E tanto carinho Porque esse dia É um dia em que A memória é importante Memória importa Lembrar a nossa história Importa E todas as vezes Em que eu estiver Nesse plenário E alguém estiver Mentindo E distorcendo A nossa história Eu vou subir aqui Para poder trazer Os fatos de volta Só queria terminar Dizendo Só queria terminar Dizendo gente Que o presidente Bolsonaro Aquele que vai ficar Inelegível hoje Disse Eu boto a minha Cara no fogo Pelo Milton O ministro da educação Que foi preso Por negociar Recurso público Em barra de ouro Será que o rosto dele Já está chamuscado? Eu acho que já Então deixar para todos vocês O nosso compromisso Com os servidores públicos O Bloco Democracia e Luta Está compromissado Com vocês Especialmente Com o CINDIUT Mas também Com os servidores Da saúde Também com os servidores Da segurança pública Mas turma A segurança pública Precisa acordar Não existe servidor Mais servidor Que o outro Ah, porque o Zema Gosta de mim Então minha vida Vai ser melhor O Zema não gosta De servidor Então vamos nos unir Nos dar as mãos E entender Que não existe servidor Mais servidor Que o outro Porque se a gente andar Com luta fragmentada Ninguém sai ganhando Então a gente precisa Se unir Para ter algum avanço Sem união Não vai haver nenhum avanço Por último Quem foi educado Responde para mim Bolsonaro hoje Está inelegível, gente? Muito obrigada Pela presença de vocês E bora provar Esse mais do que justo Reajuste Obrigada Senhor presidente Presidente Palavra pela ordem Deputado Arnaldo Pela ordem Rapidamente Eu gostaria de Eu gostaria de solicitar Os novos deputados Que estão ainda Inscritos aí Para a discussão Eu acho que já teve Um debate aqui Ponderado e tudo Mas o objetivo Maior hoje Aqui de todos nós É realmente A gente poder votar O projeto Que vai trazer A recomposição Da educação Nós estamos aqui Ansiosos nesse momento Eu acho que nós podemos Deixar por oportunidade Que não vai faltar Aqui na Assembleia Para avançar Nesse debate Então solicitar Que a gente coloque Em votação Acho que é fundamental Agora nesse momento Os deputados Estão todos aqui Já após Para o processo De votação Eu gostaria de fazer Esse encaminhamento E essa solicitação Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Deputado Rodrigues Presidente É com o mesmo objetivo Fazer um apelo Aos colegas deputados A todos Tantos da oposição Quanto da base Os independentes Se a gente for Trazer aqui O embate Para o campo ideológico Nós deixaremos De votar Uma matéria Importantíssima Eu fazer um apelo Para que cesse De ambos os lados De ambos os lados Cesse o embate Ideológico Eu não vou falar Nem em ataque Mas cessar o embate Porque o embate Acaba prejudicando A apreciação da matéria Que nós temos Apenas um projeto Eu vou Novamente dizer o seguinte Por que que eu fui A tribuna Eu fui A tribuna Para esclarecer O acordo De ontem Que foi realizado Para permitir A votação Inclusive o acordo Foi para que votasse Então se o acordo Foi para votar E o conjunto De deputados Acataram Porque a emenda Não era apenas De meia autoria Eram 12 deputados Feito o acordo A gente conseguiu Avançar Num tema Muito importante O projeto Ele é Importantíssimo Ele faz justiça De forma parcial Aos trabalhadores Em educação Então é muito importante Que a gente Contenha Nesse momento Depois Presidente Vossa Excelência Conceda a palavra Pela ordem Vossa Excelência Conceda a palavra Por questão de ordem Vossa Excelência Pode Também ter opção De declaração De voto Mas o apelo Que eu faço A ambos os lados A ambos os lados É que a gente Possa Recuar Nas No embate Ideológico Porque o embate Ideológico Vai prejudicar A votação E acaba Esvaziando O plenário Até porque Vai aproximando O horário De almoço E aí Acaba prejudicando Então E o mais importante Ninguém vai votar Contra Todo mundo Vai votar a favor Tanto de um lado Quanto do outro Então é melhor A gente Dar um prazo Presidente Dar uma Eu faço um apelo Aqui aos colegas Deputados E aí Um apelo Aos colegas Do PL De forma especial E também Da bancada Da oposição Para que a gente Possa Conter E votar Esse projeto Hoje ainda Porque ele é muito Importante Para os servidores Públicos Da educação É um apelo Que eu deixo aqui Registrado Presidente Um apelo Que eu faço Aos colegas Obrigado Deputado Rodrigues Não há outros Oradores Inscritos Para a discussão Encerra-se a discussão Para encaminhar Com a palavra Deputado Bruno Engler Posteriormente Deputado Jean Freire Para o encaminhamento Nós fizemos um acordo Aqui Cada um vai encaminhar E iniciaremos O processo de votação Presidente Só lembrando Que eu estou inscrito Bom Boa tarde Já né Boa tarde A todos Senhor presidente É uma alegria Estar voltando Aqui a essa tribuna Para a gente Reestabelecer A verdade né Falei aqui Brevemente Numa parte Ao deputado Coronel Sandro Isso parece Que gerou Uma certa Indignação Nos colegas E era aqui A tribuna Falar isso Aquilo Chamar O presidente Bolsonaro De bandido Ele Que não tem crime Nenhum Que não tem Nenhuma Condenação Ao contrário Do canalha Ladrão De nove dedos Que foi condenado Em três instâncias E nunca foi inocentado Foi descondenado No STF Aliás De ministro Bandido De ministro Preso O pessoal da esquerda Entende E entende Bastante Agora Engraçado O pessoal O pessoal Estava com a Pressa Para votar Quando era o deputado Coronel Sandro Discussando Era uma pressa Aí quando Vem o pessoal Da esquerda Aí ninguém Pede para encerrar O discurso Aí ninguém Fica bravo Aí ninguém Tem pressa Para votar Quando eu Escrevo Para falar aqui Aí agora O pessoal da oposição Quer falar também Ora está com pressa Para votar Ou não está Mas Agora Eu acho engraçado Os gritos de inelegível Só mostra Que esse julgamento É político Não tem nada De jurídico Que não tem motivo Jurídico nenhum Que justifique Uma ineligibilidade Do presidente Bolsonaro Mas eu não quero Eu não quero Falar Com os colegas Aqui mas não Que os colegas Sabem da minha posição Eu quero falar Com a galeria Com esses militantes Do PT Travestidos De professores Que vêm aqui Só defender a esquerda Quem defende Baderna Em sala de aula Alunos xingando Desrespeitando o professor É a esquerda Quem defende Tráfico de droga Na porta da escola Que é contra Escola cívico-militar E segurança armada É a esquerda Quem não pagava Salário do professor Em dia Era o governo Pimentel Da esquerda Aí quando vem Um presidente Honesto Cristão E patriota Que deu um aumento De 33% No piso da educação Vocês querem atacá-lo? Olha É muita ingratidão É muita hipocrisia Vamos agradecer Vamos agradecer O presidente Bolsonaro Pelo aumento De 33% Eu vou votar sim E encaminho Favoravelmente Ao projeto 822 Por causa Daqueles professores Que estão na sala De aula Trabalhando Para educar Os nossos alunos Não para esse pessoal Aqui Que vem fazer Claque Para o PT Muito obrigado Bolsonaro Pelos 33% Obrigado Bruno Engler Para encaminhar Com a palavra Deputado Leleco Pimentel Presidente Nós estamos diante De uma continuidade De um processo Que para nós Não há razão Desse nível de ofensa Citar o presidente Da república O presidente Lula Citar O partido Dos trabalhadores Para o momento Em que o que nós Estamos enxergando É Todos eles Serem desmascarados Inclusive O dia de hoje Vai marcar A inegibilidade Daquele genocida Fascista Que se abancou Se assenhorou De ser presidente Eu vou ser breve Mas dizer A todos aqui Em respeito Às pessoas A dignidade das pessoas Nós não nos rebaixamos Ao nível Do deputado Que anteriormente Tomou a tribuna O partido Dos trabalhadores Repudia Veementemente Esse nível Baixo De se fazer Política Este lugar Não é lugar De vomitar Coisas ruins Que se tem Dentro do peito Para o ouvido Das pessoas Obrigado presidente Obrigado deputado Leleco Portanto nós Iniciaremos O processo De votação Deste projeto Tão importante Para os servidores Do estado De Minas Gerais Vamos iniciar A votação Do projeto De lei Número 822 2023 Do governador Do estado Que dispõe Sobre o reajuste Dos valores De vencimento Das carreiras Dos cargos De provimento Em comissão E das gratificações De função Do grupo De atividades Educação básica Do poder executivo De que trata A lei Número 15.293 De 5 de agosto De 2004 Presidência Pede atenção As senhoras e senhores Deputados Pois iniciaremos O processo De votação Em votação O projeto Salvo emenda Em votação Os parlamentares Votam neste momento Em primeiro turno O projeto De lei 822 Deste ano Que assegura Os servidores Da educação básica O recebimento De vencimento Baseado no piso Nacional Para os profissionais Do magistério público Que foi instituído Por lei federal Em 2008 O texto Do projeto Prevê reajuste De 12,84% A partir de 1º de janeiro De 2023 Serão reajustados O vencimento Dos cargos Das carreiras Do grupo De atividades De educação básica Do poder executivo O vencimento Dos cargos De provimento Em comissão De diretor De escola E secretário De escola As gratificações De funções De vice-diretor Coordenador E coordenador De postos De educação Continuada A presidência Vai proceder A segunda Chamada De votação Em votação Então como dizia Este é o projeto Em primeiro turno 822 O projeto Que concede O reajuste De 12,84% Aos profissionais Do magistério público Adequando Portanto Os vencimentos Ao que foi instituído Por lei federal Relativo Ao Piso nacional Mantenham-se Por favor No plenário Serão Rejustados O vencimento Dos cargos Das carreiras Do grupo De atividades Da educação Básica Do poder executivo Dos cargos De provimento Em comissão De diretor De escola E secretário De escola As gratificações De função De vice-diretor De escola Votando 57 Senhores Senhores Deputados Não o voto Não Ou em branco Portanto Está aprovado O projeto Salvo Emenda Em votação Em Com a palavra Deputado Rodrigues Presidente Eu ia pedir Declaração de voto Apenas Nós temos que votar Emenda número 1 Com parecer pela aprovação Em votação Emenda número 1 Com parecer pela aprovação Em votação Durante a tramitação Desse projeto Ele recebeu Uma alteração Chamada emenda Emenda número 1 Foi sugerida Pela comissão De constituição E justiça E ela foi incorporada Ao parecer Ela explicita Que o reajuste Também será concedido Ao convocado Para função De magistério Do relativo Ao decreto De 2020 Ao decreto De 2020 Faz uma atualização Antes o projeto Se referia apenas Aos convocados Por lei federal De 2004 O mesmo reajuste Será concedido Também Ao servidor inativo E ao pensionista Que fazem jus A paridade Ao detentor De função pública Ao contratado Temporário E ao convocado Para função De magistério Pela ordem Senhor presidente Nós estamos em processo De votação Deputado Bustos Finalizando Eu passo Pela ordem Para vossa excelência Não roubei Não roubei nada A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Senhor presidente Queria declarar Voto sim Nos projetos Esta é a segunda É a segunda chamada De votação Do projeto 822 Que prevê um reajuste De 12,84% Aos servidores Da educação Básica De Minas Gerais Eles votam Neste momento Uma alteração Feita pela comissão De justiça Que atualiza Na verdade A proposição Também tratando Dos convocados Para a função De um Estabelecido Para a função De magistério Estabelecido Em um decreto De 2020 E não só Usa a lei federal De 2004 Lembrando Que este reajuste Da educação Básica De Minas Também é extensiva Ao servidor Extensiva Ao servidor Inativo E ao pensionista Que fazem jus A paridade Também é o detentor De função pública Ao contratado Temporário E ao convocado Para a função De magistério Os deputados Analisam Neste momento A emenda Que atualiza Esta proposta Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Portanto está Aprovada A emenda Número 1 Com a palavra Para a declaração De voto Deputado Ricardo Campos Ricardo Deixa eu só agradecer Que isso passa Só para agradecer A assinatura Pode Presidente Pedir aqui O colega Deputado Ricardo Ele autorizou Que eu pudesse Falar primeiro E depois Ele em seguida Ok Ok Presidente Está autorizado Por ele No sistema Na inscrição Está Ricardo Campos Cristiano Silveira E em seguida Sargento Rodrigues Obrigado Presidente Eu estou sendo considerado Aqui o parlamentar Que mais abre mão Para os colegas Para tudo aquilo Que é possível Mas eu não poderia De deixar aqui De declarar O nosso voto A favor da educação A favor de todos os servidores De nosso estado Mas sabendo Que não é aquilo Que nós queremos Sabendo Que a proposta Apresentada aqui Ela é meramente Uma recomposição salarial Muito merecida Por toda a categoria Mas que mais que é isso Nós queremos É que o governo Do estado Cumpra O dever Constitucional Como estabelece A constituição De Minas Gerais Como estabelece O PIS Nacional De educação De valorizar Os profissionais De educação De Minas Gerais Com o PIS Nacional Então Presidenta Estamos aqui hoje Votando Um projeto De muita importância Com apoio Do Bloco Democracia e Luta Com apoio Da nossa vice-presidenta Que conseguiu Junto com o Bloco Trazer essa proposta Não dentro daquilo Que nós queremos Mas dentro daquilo Que foi possível Porque nós sabemos Que a educação mineira Ela merece muito mais Assim como os demais servidores Nós esperamos Que o estado Valorize Quem trabalha Para fazer o estado Funcionar E melhorar a vida do povo Mas nós não podemos Deixar também De colocar aqui A nossa insatisfação Com essa casa Com os nossos colegas Que não Consideraram A nossa proposta De reajuste salarial Também Para os servidores Do IDN São somente 59 servidores O que não daria Um impacto financeiro De nem um milhão De reais por ano Para aquela casa Dessa importante autarquia Mas nós esperamos Que os demais colegas Possam levar em consideração A emenda Que nós iremos propor No segundo turno Dessa proposta De aumento De reajuste salarial E também reajustar O salário Dos servidores do IDN Dos servidores do IMA Dos servidores da CEAPA Que desenvolva o trabalho De apoio à agricultura familiar De apoio ao desenvolvimento Do norte e nordeste E que infelizmente Essa casa E o governo Assim não quis Quero aqui também Trazer O nosso comprometimento Com o pessoal Da Unimontes Com o pessoal Do hospital universitário Que estão lá Em Montes Claros Sofrendo há anos Sem reajuste salarial Sem a revisão Da sua proposta De carreira E cargos de salários E mais ainda Deputada Leninha Os nossos trabalhadores Do hospital universitário Estão pedindo socorro Estão pedindo socorro Em função Das baixas remuneração E mais ainda Em função Dos mais De 200 cargos Que foram extintos Pelo governador E que hoje Causam Um grande problema No atendimento A saúde pública Do todo o norte de Minas De Montes Claros Especial Daqueles que mais precisam Então Votamos aqui E declaramos O nosso voto Que foi Meramente Um apoio Ao reajuste Sabendo que o governador Não cumpre Com sua obrigação Constitucional Do PIS Nacional da Educação Obrigado presidente Obrigada deputado Ricardo Campos Presidente Quero relatar Meu voto Sim Em prol do aumento Dos professores Obrigado Considerar o voto Sim Do deputado Doutor Maurício No PL 822 2023 Sua respectiva Emenda Com a palavra O deputado Cristiano Silveira Obrigado Presidente Eu queria Apenas registrar Aqui a satisfação De termos votado Em primeiro turno Projeto que trata Do reajuste Dos professores A valorização Dos trabalhadores Da educação Na verdade Claro Muito aquém Do que é merecido Do que é devido Para os trabalhadores Da educação Dizer também Da importância Da gente garantir Aqui que as outras Categorias Também recebam Os reajustes Estamos aqui Incorporando Junto com a luta Da segurança pública Que também precisa Que o governo Envie para essa casa Reajuste adequado Devido Para a segurança Nós estamos Acompanhando O que tem acontecido Em Minas Gerais O número de profissionais Que tem Cometido Lamentavelmente Suicídio Então a gente Precisa trazer A valorização Desses trabalhadores Com as melhores Condições de trabalho Cobro aqui o governo Novamente Para que seja Implementado De forma efetiva A nossa lei Que aqui foi aprovada Que trata Da política de prevenção Da violência Alta infringida Dos profissionais Segurança E claro Combinado a isso A valorização adequada E os demais servidores Nós temos que falar Dos servidores Que atuam na saúde também Não tem muito tempo Deputado Ricardo A gente estava falando Dos heróis Dos heróis da saúde Aqueles da linha de frente Muitos perderam a vida E como é que nós vamos fazer Evidente que estamos felizes Em votar Em primeiro turno Da educação Queremos avançar Na questão Da segurança E o bloco de oposição Todo assinou aqui a emenda Mas vamos falar Dos trabalhadores da saúde Vamos falar Dos trabalhadores do meio ambiente Vamos falar Dos trabalhadores da fazenda Vamos falar Do conjunto de servidores Do estado de Minas Gerais Então eu queria aqui Fazer também Essa cobrança Para que o governo Encaminhe o projeto E a gente avance A outra parte Da minha fala É dizer que Eu estou Numa condição Até mesmo Acho que vou chamar De piedade Do que aconteceu Com Os órfãos Do bolsonarismo Aqui na Assembleia Não sobrou muita coisa Para eles Eles se apegam Em discursos Debates ideológicos Fora de hora Para tentar ainda Ter uma tábua de salvação Para tentar ainda Ter uma narrativa Para tentar ter um discurso Que jogue Para sua turma No popular Que a gente fala No futebol Jogar para a galera Então na verdade Há duas situações Em curso Primeiro O cotovelo Que está doendo demais Porque o presidente Lula Está dando show A economia está melhorando O Brasil está voltando A ser respeitado internacionalmente Os programas As políticas públicas E de outro lado O Bolsonaro derretendo Claro Que se a justiça For estabelecida Hoje mesmo Ele vai se tornar Inelegível E como se não bastasse O seu legado todo Derretido O seu legado Desmanchando Se é que tinha algum legado Qual que é o legado 700 mil mortos Pela Covid O Brasil Desrespeitado Internacionalmente A relação com os milicianos A droga Dentro do avião Eu fico aqui impressionado Que aqueles que se dizem Tão conectados A questão da segurança Da justiça São aqueles que fazem Vista grossa O presidente Tinha cocaína no avião O cara que era Vizinho dos milicianos Estava cheio de arma Aqueles que são suspeitos De terem matado Marielle Aqueles que fizeram Homenagem a milicianos Na assembleia Lá do Rio de Janeiro Ora Então, peraí Inclusive eu queria dizer O seguinte Que o Brasil Tem coisa tão estranha Mas tão estranha Que agora eles resolveram Fazer vaquinha Para ajudar um sujeito Que tem um patrimônio De mais de 2 milhões de reais Que juntando com os filhos Em pouco tempo Acumularam tantos imóveis Tantos imóveis Eu acho até que o Bolsonaro Tinha que ter colocado O Flávio Bolsonaro Como ministro da economia Porque os caras São mágicos O que eles fizeram É questão dos seus patrimônios Pessoais Seus patrimônios próprios Então é agora O cara ganha 100 pau por mês Mais ou menos Parece que o salário dele É 100 pau por mês E a turma está fazendo Vaquinha para ajudar ele Eu quero dizer para essa turma Que a última vaquinha Que eles fizeram Ajudou um camarada A fazer turismo Lá nos Estados Unidos Que é o Doutor D'Alanel Então, peraí Que vocês estão pagando Pagando de bobo Deixa o cara se virar Nos 30 Fez a bobagem Quer fazer vaquinha Faz vaquinha para ajudar A sociedade protetora Dos animais Faz vaquinha para ajudar As pessoas com deficiência Faz vaquinha para ajudar Os moradores de rua Faz vaquinha para ajudar Quem precisa Agora, vaquinha para ajudar Jair Bolsonaro Gente, já deu, né? Obrigado, presidente Obrigada ao deputado Cristiano Silveira Com a palavra O deputado Sargento Rodrigues Presidente Eu tinha pedido A declaração de voto Inicialmente Obviamente Para dizer Da satisfação De contribuir Com o meu voto Não só aqui em plenário Para os trabalhadores De educação Mas também amanhã Na comissão De administração pública Onde nós vamos votar Favoravelmente A matéria Mas eu quero deixar Primeiro aqui Uma questão de ordem Presidente E a assessoria Da mesa Na pessoa Da sua secretária Geral da mesa A secretária Luísa Homem É preciso rever Esses protocolos internos O deputado Está presente Ele não tem que ficar Aqui preocupado Em acessar A aplicativo Não A pandemia passou A pandemia passou Vocês não podem tirar A fé de ofício Do parlamentar Que está aqui Pedindo declaração De voto Ah não Vai aí no aplicativo Bom O deputado Está presente Então vai ignorar A presença do deputado Pedindo declaração De voto Então fica aqui Registrado A questão de ordem Presidente Para que seja discutido E que a nossa Secretária-geral Da mesa Inteligente Preparada Como ela é Já possa Estar no assessoramento Da mesa E da presidência Da assembleia Eu não posso Entender Que o deputado Está presente Ele pede a declaração Não Entra no aplicativo A pandemia Já passou Então é hora Dos senhores E os senhores E as senhoras Que assessoram A mesa Se adaptar A normalidade Não foi por um acaso Que o presidente Cortou As votações Através De aplicativo Por quê? Porque ele entendeu Que após pandemia Todos nós devemos Estar presentes Mas eu queria Presidente Agradecer Que era assinatura De colegas Deputados Assinatura Do deputado João Magalhães Assinatura Do deputado Fábio Avelar Também assinatura Da deputada Maria Clara Marra Assinatura O Bruno Engler Já foi um dos primeiros A assinar Meu querido amigo Bruno Engler Do deputado Leonidio Bolsas Eu estou tentando Aqui Leonidio No esforço Lembrar de todos Os colegas Que assinaram De todo o bloco De oposição Do deputado Tiago Cota Estou tentando Aqui fazer um esforço Para poder lembrar Aqui as assinaturas Que nós tivemos Dizer Aos colegas Deputados Do nosso bloco Que o líder O deputado Gustavo Santana Foi um dos primeiros A assinar O Elismar Prado Já tinha Era o conjunto De deputados Das 12 primeiras Assinaturas Então aqui Nós já temos 39 assinaturas E eu continuo pedindo Os deputados E as deputadas Que aqui se encontram Que possam continuar Assinando conosco Nós já temos 39 assinaturas Na emenda Que será apresentada Quinta-feira A minha querida Lúcia Falcão Fica à vontade O texto está à disposição Também Para ela assinar A nossa Nayara Rocha Também Está aqui O texto Disponível Para assinatura É um indicativo Presidente Que É Que nós teremos Uma votação Eu diria Muito positiva Em relação A emenda 39 parlamentares Assinaram De todos os blocos Todos os blocos Assinaram Tanto blocos Dois blocos Que compõem A base de governo Também Como o conjunto De todo o bloco Da oposição Todos os deputados Que compõem O bloco de oposição Assinaram Então eu queria Que deixais registrado São 39 assinaturas Agora eu vou começar A entender De quem são Essas assinaturas Mas a contagem É o que eu vim acompanhando Então eu quero agradecer Presidente E saber da minha satisfação De mais uma vez Nesses longos 24 anos e meio De mandato Dar um voto Aos profissionais De educação É com satisfação E é com orgulho Que a gente vota Essa matéria E foi por isso Que nós ajudamos A construir o acordo Para a retirada Da emenda Que pudesse ser aprovada Em primeiro turno E aos Colegas Da segurança Pública Dia 29 Às 10 horas da manhã Quinta-feira próxima Precisamos Que vocês venham Lotar as galerias Do plenário Para acompanhar A votação Dessa emenda Tão importante E que na prática Deputada Lúcia de Falcão Faz justiça Aos servidores Da segurança Pública Muito obrigado 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 ao deputado Sargento Rodrigues Com a palavra A deputada Lúcia de Falcão Presidente Eu queria fazer Uma declaração De voto Graças ao consenso Dessa casa Graças à união Dos nossos três blocos Nós conseguimos fazer O reajuste Para os nossos educadores Nós estamos representando Aqui 20 milhões De mineiros E hoje 12,84% Foi concedido Um reajuste Para os nossos educadores Uma luta Que nós travamos E para fazer Com que esses educadores Trabalhem em prol Dos nossos alunos Que a educação De Minas Gerais Avance cada vez mais Então eu gostaria De parabenizar aqui A todos os pares Dessa casa A todos os parlamentares Que contribuíram em conjunto Para que a gente Valorizasse a nossa educação Agradeço a todos vocês Muito obrigada E vamos juntos Porque como eu gosto De falar Nenhum projeto grande É feito com uma mão só Mas várias mãos unidas Muito obrigada Obrigada Deputada Lúcia Falcão Com a palavra O deputado Bruno Engler Obrigado Senhora Presidente Olha É cada coisa Que a gente tem que ouvir Nessa Assembleia É absolutamente Risível A tentativa De alguns parlamentares De esquerda De equiparar O presidente Bolsonaro Ao ladrão Que hoje está sentado Na cadeira Da presidência da República Aliás Esse discurso de ineligível Como eu disse Ali na tribuna Só demonstra O caráter político Desse julgamento Que juridicamente falando Não há fundamentação Nenhuma Para uma eventual Ineligibilidade De Jair Bolsonaro Agora Agora Eles sim Defendem Vagabundo Eles sim Defendem Bandidos E a gente não precisa Só falar dos ministros Não Que foram muitos Ministros Indiciados Condenados Presos Por corrupção Vamos falar Vamos falar do chefe Da quadrilha Do senhor Lula Condenado Em três instâncias Condenado Em Curitiba Condenado No TRF4 E condenado No STJ E que teve a condenação Anulada Por uma questão De CEP Porque o ministro Fachin Entendeu que ele foi Julgado no endereço Errado E aí anulou Todo o processo Hora nenhuma Foi inocentado Hora nenhuma Foi analisado o mérito Foram analisadas as provas Porque elas são Contundentes Hoje temos Um ladrão Bandido Corrupto Na presidência da república E tem gente Que para defender Esse pilantra Ataca um homem Honesto Cristão E patriota Que é Jair Messias Bolsonaro Mas a verdade Sempre prevalecerá Obrigada deputado Bruno Engel E com a palavra O deputado Adriano Alvarenga Declaro Voto sim Pelo reajuste Do projeto de lei 822 Barra 2023 Do projeto Do governador Romeu Zema A favor do reajuste De 12,84% Dos nossos educadores Temos sempre Que valorizar Essa classe Mas não só Nas palavras Mas se na ação Como o dia de hoje E parabéns Nisso todos os novos Deputados e deputadas Que votaram sim Tenho certeza Que juntos Com todos os novos Colegas Junto com o nosso Governador Romeu Zema E toda a sua equipe Vamos procurar Cada vez mais Valorizar não só Os servidores da educação Mas se todos Servidores do nosso estado Que merecem também O nosso respeito Tinha oportunidade De ser chefe Executivo Do município Onde nasci E moro até hoje Em Rio Casca E se valorizei Não só A educação Cumprindo A nossa meta Do reajuste Anual Mas sim De valorizando Todos os servidores E ter o sonho De junto com essa casa Construirmos uma agenda Para o estado Não para partido Não para ideologia Que temos que ter A responsabilidade De trabalharmos Juntos Unidos E não olhando O nosso próprio umbigo E sim O umbigo De todo cidadão Da nossa Minas Gerais Conte comigo Conte com o nosso mandato Que junto com essa casa Tenho certeza Que vamos construir Cada vez mais pautas A favor do nosso povo mineiro E principalmente A todo servidor público Da nossa cidade de Minas Gerais Um forte abraço Que Deus abençoe A cada um Obrigada Deputada Adriana Alvaringa Com a palavra O deputado Duarte Bechi Muito bem Senhora Presidente Senhores deputados O dia de hoje Marca uma história Dos servidores da educação No estado de Minas Gerais Nessa terça-feira Aprovamos em primeiro turno O pagamento Do piso dos servidores Da educação Eu estava aqui Nesse plenário Nesse ambiente Era o ano de 2018 Aproximadamente Entre maio e julho De 2018 E essa casa Aprovou uma proposta De emenda à Constituição Uma PEC Que obrigava o governo A pagar O piso Da educação Votamos Sim Como hoje Mais uma vez Também Deputado Duarte Bechi Votou sim E por que Que eu me reporto Aí ao ano de 2018 Senhora Presidente Senhoras e senhores deputados Porque se tornou Uma proposta De emenda à Constituição Se tornou Uma lei Uma obrigatoriedade Uma obrigatoriedade O governo do estado Paga o piso E quem era o governador Em 2018 Fernando Pimentel De quem era A proposta De emenda à Constituição O signatário Primeiro Foi o deputado Rogério Correia Mas todos nós Assinamos a PEC E quantos meses Dessa PEC Foi pago Pelo governador Que Publicou E validou Essa proposta De emenda à Constituição Quantos meses Foram pagos Nenhum Nenhum mês Então Transcorreram os meses De agosto Setembro Outubro Novembro E dezembro Do governador Fernando Pimentel E nenhum mês Foi pago É uma lei Que era para ser Cumprida Imediatamente E chega-se O dia de hoje Nós estamos Aprovando E é de se Valorizar Essa ação É de se Valorizar É de comemorar É de dizer que O governo Atendendo O chamamento A necessidade Coloca Para a Assembleia Avaliar Essa proposta E os deputados Dizem sim Quase que por unanimidade Com uma diferença De 2018 Agora será pago O governo Tem condições De pagar Então Isso tem que ficar É história É realidade Caporezo É história Está aí os anais Da casa Busque onde Quiserem buscar Isso é real É real A minha preocupação Senhora Presidente Senhores deputados Repousa Ela repousa No que foi Aqui colocado Uma emenda Estendendo Esse benefício Esse aumento Para os servidores Da segurança pública Também esse filme No ano passado Nós vivenciamos Aqui Vivenciamos E essa casa Aprovou Para os demais Servidores Da saúde Do Estado Todo Uma proposta Aumentando Os vencimentos De todos os servidores E como eu votei O ano passado Senhora Presidente Votei sim Votamos sim O ano passado 2022 Essa casa Aprovou um aumento Para todos os servidores E o governo Corretamente Porque a casa Não pode criar Não pode criar Despesa Não pode ser De autoria De um deputado A iniciativa De se criar Um aumento Não pode É terminantemente Proibido Nós que somos Legisladores Além de fiscais Somos legisladores Uma de nossas Principais Atribuições Nessa casa É legislar Com responsabilidade Buscando O apoio Na lei Aí sim Agora Estão vindo Com uma proposta Uma emenda Estendendo O aumento Para os servidores Da segurança Querem que eu Adiante Que esse filme Já passou Em 2022 Ou não Seria necessário Galerias cheias Eu aqui Dizer para os funcionários Olha Eu sou autor Eu vou votar Sim na emenda Que garante O aumento Dos servidores Da segurança Pública Vou sair daqui Sendo cumprimentado Na porta Recebendo elogios Só que Nada vale Nada vale A iniciativa Tem que ser Do governo Tem que ser Do governo Se os deputados Pudessem Fazê-lo Já imaginou Vossa excelência Sra. Presidente Se eu resolvo Dar um aumento Para os servidores Do IMA 30% Para o IMA O deputado Camporeza Aqui na minha frente Vai Eu quero dar 30% Para a segurança O deputado Alencar Falou Não Eu também Não vou ficar Para trás Eu vou dar 30% Para a saúde E quem vai Pagar Quem vai Pagar Por isso É proibido Aos deputados Criarem Despesa Principalmente Aumentar Vencimentos De servidores Porque há vício Na iniciativa Vício De iniciativa E eu peço A senhora 30 segundos Sem passar Para concluir O meu raciocínio Então Senhora Presidente Eu estou aqui Para comemorar E para externar A minha preocupação A minha comemoração Pelo pagamento Nós vamos ter do piso E a minha preocupação Com uma emenda Que está havendo aí Ela está vindo Vai dar uma satisfação Para o pessoal Servidores da segurança pública Que vão achar Que vão ter aumento E que na verdade Não pode ter Por início Dessa emenda Vamos ter responsabilidade Vamos julgar O jogo correto Estamos aqui Para cumprir a lei E como tal Vou fazê-lo Se doer Eu vou cumprir Obrigado Senhora Presidente Obrigada Deputado Duarte Bechico A palavra Deputado Alencar Da Silveira Júnior Senhora É Presidenta Que fala Fica à vontade Caro deputado Presidente É um Muito bom Falei que essa casa Hoje Ela tem um dinamismo Muito maior Com a vossa excelência Na mesa E mostrando o serviço E mostrando O trabalho E a força da mulher Na mesa Que eu tenho Um orgulho Muito grande De ter Vossa excelência Como companheira Na mesa da casa E quero lembrar mais É a primeira vez Que nós temos Uma mulher Dirigindo essa casa Eu fico muito orgulhoso Disso Pela pessoa Que é E Pela surpresa Que foi para todos Pela dedicação E pelo trabalho De vossa excelência Obrigada Pelo espectador Da TV Legislativa Essa que nós criamos E vocês que me acompanham hoje O deputado Sargento Rodrigues Vai ter a minha assinatura Na emenda dele E ele Vai Também Eu tenho certeza De assinar a minha emenda A emenda Que coloca O funcionalismo Da Segurança Pública Com o mesmo reajuste Da Professora A minha Vai Atender A reivindicação Da categoria Que é O reajuste E eu estou Tentando acertar Com a liderança Da casa Porque nós precisamos Hoje Do aval Da liderança Para essa emenda Para a gente Protocolar Eu tenho certeza Que será A emenda Da casa De toda Casa Inclusive Também De todos os amigos Da segurança Pública Da bancada De oposição Da bancada De governo Da bancada Que vota Com o Zema Que não vota Com o Zema Porque nós estaríamos Fazendo justiça A categoria Vou explicar Mais uma vez Para os senhores A reivindicação É de 30 Não é Caporelli 35% A perda É de 35% E eu falava Com o deputado Gil Pereira Gil Nada melhor Que o seguinte Nós vamos ter duas Ele pode pagar Ele vai ter A autorização De ele pagar O mesmo reajuste Das professoras E vai ter Também a condição De pagar O reajuste Que a categoria Reivindica Mas ele pode chegar E falar assim Eu não vou pagar Nem 12 Nem 35 Eu vou pagar 17 Pronto Nós vamos dar Essa autorização Eu não vou pagar Nem 12 Nem 17 Nem 35 Eu vou pagar 5 Pode também Ou eu vou pagar 1 Ou eu vou dar Um reajuste de 1 O governador Vai ter a autorização Dessa casa Para fazer Para o que é melhor E nós Achamos O que é melhor É os 35% É acertar Essa situação Que está aí hoje Eu entendo Dessa maneira Estarei apresentando Já estou colhendo As assinaturas E estarei apresentando Dependendo agora Somente Das lideranças Para que a gente possa Tem o aval Do deputado Gustavo Santana Que depende Toda A bancada Do pessoal Da polícia Que defende a polícia E podem ter certeza Absoluta Nós vamos dar Essa condição Então vamos encher a galeria E vamos apoiar Vamos encher a galeria E vamos aprovar Eu estou vendo aqui Já tem a assinatura Do Thiago Já tem a assinatura Da 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 filha do Eros Já tem Então o que que acontece E tenho certeza Que todos estarão assinando Todos os companheiros E todos os companheiros Vão assinar Porque vai ser bom Para a categoria E nós vamos colocar Então vamos fazer a coisa Vamos fazer a coisa Direito Vamos ver a reivindicação Que a polícia quer Esse é o compromisso Assina a do Rodrigues E ele assina a minha E me ajuda também Na coleta de assinaturas Eu já tenho o apoio Aqui no plenário Do deputado Leonil de Bolsas também Que é muito importante De vossa excelência Presidente E agora Também Estou buscando Gente Todo mundo viu Que nós retiramos A emenda De vários projetos Que nós votamos De ontem para hoje E eu vou continuar colocando E a casa está entendendo Que nós precisamos Nós precisamos Com urgência De dar o desconto Nós resolvemos O problema Das locadoras Nós resolvemos O problema Desses Veículos Minas Gerais Não perderam A arrecadação E deixavam Isso aqui Explicado Desde o início Eu tenho certeza Que a casa Precisa Dar 80% De desconto Em todos os veículos Que encontram-se Presos Nos pátios Pessoa que está Com o carro preso Porque ela não consegue tirar O carro está acabando Ali Então nada mais justo Que nós A Assembleia Conseguir com o governo Um desconto de 80% Em todos esses veículos Completando Presidente Para você Que tem o seu veículo E ele Seu veículo Está preso Você não tem a condição De pagar o pátio Você não tem a condição De pagar Todas essas contas Que você tenha 80% de desconto Com 80% de desconto Você tem a condição De tirar o seu carro Mas o carro não anda mais Uma venda vai vender Para o ferro velho Pelo menos você não vai perder Todo o seu patrimônio E o governo vai entender Que está na hora De esvaziar esses pátios Está na hora De dar a condição De todo mundo Tirar os seus veículos Suas motocicletas Que foram presas E estão lá Desde a pandemia Porque na pandemia Caiu o dinheiro Fizemos um projeto Que proibiu A venda A apreensão De veículos Na pandemia E agora Nós estamos Acabando de acertar Com a casa A proibição geral Se você caiu No ablites Não pagou Com o aplicativo Hoje você paga na hora Ah não vai pagar na hora Aí seu carro vai ser preso Mas você vai ter a condição De pagar e parcelar Isso é justiça social Nós não estamos Nós inventamos Nós mostramos isso aqui Na casa E já fomos compiados Por outros estados E nada melhor Do que a gente fazer Isso aqui agora Acabar com a apreensão De veículos E os veículos Se estão presos A gente colocar Para liberar Para a pessoa Fazer o dinheirinho dela Para a pessoa Ter o seu bem de volta E a pessoa conseguir Reformar Para colocar Para transitar Vender ou fazer Muito obrigado Senhor presidente E deputados Nós estaremos Colhendo assinaturas E eu conto Com o apoio De cada um Muito obrigado Obrigada deputado Alencar Com a palavra Deputado Caporizo Boa tarde presidente Boa tarde colegas Deputados Eu acho muito interessante Diversos deputados Vieram aqui E votaram Favoravelmente A educação Todos na verdade Não teve um único Voto contra Mas subiu Um parlamentar Aqui de direita E o grupo De professores Que estavam na galeria Começou Fascista Começou a hostilizar É interessante É interessante isso Porque A nossa educação No geral Para ela ser Um fracasso Ela tem que melhorar Demais Demais Hoje em dia Os jovens Vão para a faculdade Sem saber Escrever E por causa disso Os cursos superiores Que deveriam tratar De ensino superior São obrigados A colocar Em suas grades Curriculares A disciplina De português E alguém Vai falar Que a nossa educação Está bem Que o Brasil Caminha forte No rumo De educação melhor Quantos Prêmios Nobels A faculdade No Brasil Conseguiu revelar Nos últimos anos Quantos Best sellers Saíram Do meio Universitário Nacional Não muitos Eu sei Que os meus Colegas A grande maioria Do curso de direito Quando eu me formei Não sabiam Escrever uma peça Corretamente Porque tinham dificuldade Com o português Mas vai perguntar Se sabia O que era marxismo Vai perguntar Se sabia O que é luta de classes Vai perguntar Se sabia O que é desigualdade social Ou qualquer outro termo Relacionado à esquerda Isso é uma vergonha Mas o mais incrível É ver o quanto Que esses Pangarés Que são contra A direita Reclamam De um governo Como Bolsonaro Que deu 33% Para a educação Ao mesmo tempo Que aplaudem Pessoas dessa casa Que apoiavam O Fernando Pimentel O Fernando Pimentel Que foi o pior Governador da história De Minas Gerais Que atrasou E parcelou O salário Da própria educação Vocês são tão cegos Que não conseguem perceber Que agem De maneira autodestrutiva E eu votei Favoravelmente A esse projeto Porque eu tenho Muitos amigos Que são professores E que estão Dentro do sistema Para tentar Levar um pouco De educação De qualidade Para as crianças Mas eu sei Que infelizmente A grande maioria Está contaminado E eu sou obrigado A ouvir Até mesmo aqui Deputado Preocupado Com a vaquinha Que fizeram Para o Bolsonaro Por causa Da injustiça Que ele está sofrendo Agora aqui Voltando a falar Da segurança pública Que precisa Não é de aumento não Mas sim da recomposição Das perdas inflacionárias Tem muito policial militar Policial civil Policial penal Batendo palmas Para os deputados Que estão indo Nos quartéis Levar viatura nova Chega Nossa Como esse deputado É legal Ele levou Uma viatura nova Para a gente Mas como é Que esse mesmo deputado Vai votar A recomposição Das perdas inflacionárias Deixa de ser trouxa Deixa de se Encantar com pouco É claro que nós queremos Viatura de qualidade Mas não adianta Colocar uma viatura de qualidade E não ajudar O policial A colocar comida na mesa Para sua família Essa troca Está saindo muito cara E só vocês Que não perceberam isso ainda Não Se prostituam Por pouco Lutem Pelos seus direitos Vamos abrir o olho A direita vive Minas Gerais Obrigado presidente Obrigada Caporezo Com a palavra O deputado Gil Pereira Caro Presidente Leninha Prazer muito grande Tê-lo aqui Presidindo Nessa sessão Como Não poderia deixar de ser Esse deputado Sempre vota A favor da educação Desde que eu cheguei aqui Sempre votei Foi um compromisso Minha Meu Na primeira campanha Compromisso Desse deputado Que Falou Em 94 Que sempre Iria votar a favor da educação E não poderia deixar de ser diferente Aprovamos Hoje Essa recomposição Do salário De educação E eu tenho certeza E eu tenho certeza Leonidio Que Investir em educação É sempre bom Para o nosso país E especial Para o nosso Estado de Minas Gerais Então Alencar da Silveira Vossa Excelência Que Tive o privilégio Chegar junto Com Vossa Excelência Que sabe Da nossa luta Pela educação Quero dizer A todos os educadores Que quando a gente Faz a recomposição Do salário Nós não estamos fazendo Mais do que obrigação Porque a educação Realmente Tem que ser O primeiro investimento Do Estado Mas Presidente Leninha Além de falar De educação Eu queria dar Uma boa notícia Para todos os mineiros Minas Gerais Hoje Lidera Como sempre liderou Desde a nossa lei Em 2017 A energia solar Fotovoltaica Hoje Chegamos a 6 gigas De energia solar Fotovoltaica Isso Para quem não sabe É É quase a metade Do que a maior Hidrelétrica Do Brasil A segunda maior Do mundo Fornece Energia A Itaipu Binacional Então Nós estamos com 6 gigas De energia solar Fotovoltaica Graças ao trabalho Dessa casa Do Projeto de lei De nossa autoria Que é a geração Distribuída Que fala Que até 5 mega É isento De pagar O ICMS Saímos do zero Em 2017 E hoje Deputado Leonidio Nós já conseguimos Alcançar 3 gigas De energia Distribuída Que aquelas Que colocam no telhado Das casas No comércio Na pequena indústria Enfim Nas pequenas Fazendas E hoje Nós temos Essa vitória Inclusive Nós estávamos Em segundo lugar Voltamos Para a liderança Passando São Paulo Novamente E Na centralizada Que aquelas plantas Grandes Agora mesmo Na próxima Segunda-feira Vai ser inaugurada Na cidade de Janaúba A Electra Uma planta De 1,2 giga E isso Nós estamos falando Investimento Mais de 3 bilhões De reais Isso fez com que Gerou Durante a construção Mais de 3 mil Empregos diretos Mais de 3 mil Empregos indiretos E realmente Janaúba Vai ter Uma das maiores Plantas do mundo Então a gente Ficamos muito alegres Com o trabalho Nosso aqui também De levar Subestação Para a cidade de Janaúba Começamos como Secretário Do professor Anastasia E lá começamos A estudar E lutar Junto a EPE Empresa de Pesquisa Energética Para que pudéssemos Ter essas subestações Para fazer O escoamento Da produção Da energia Solar Fotovoltaica E outra notícia boa No dia 30 Agora No próximo Na próxima Sexta-feira Estarei lá em São Paulo Junto com o ministro Alexandre Silveira Onde que vai ter Leilão De mais De 3 4 plantas Grandes De subestações Aqui em Minas Gerais Uma na cidade De Jaíba Outra na cidade De Janaúba Uma na cidade De Buritizeiro Outra na cidade De Arinos E vamos ter Quase 5 mil Quilômetros De leão De 500 KVA Então são investimentos De mais de 16 bilhões De reais Que vai começar Neste ano ainda Então a gente fica Muito alegre De ter Um ministro De Minas e Energia No governo federal E ter esses investimentos Aqui em Minas Gerais Então eu quero Agradecer A todos os colegas Que nos apoiam Na comissão De Minas e Energia Porque Essa comissão Que deu oportunidade Que a gente Fizesse as leis E essas leis Estão beneficiando Geração de emprego E energia limpa Solar fototaica Para o estado De Minas Gerais E para o Brasil Muito obrigado Obrigada deputado Gil Pereira Com a palavra Nós vamos inverter aqui O deputado Leonílio Bolsas Depois o deputado Leleco Pimentel Minha cara Presidente Dos trabalhos E vice-presidente Dessa casa Deputada Leninha Que eu gostaria Em primeiro lugar De parabenizar Pela condição Dos trabalhos Logo que O nosso presidente Tadeu Martins Leite Se ausentou Mas eu quero Aproveitar Essa oportunidade Presidente Para enaltecermos Essa semana Que promete Ser uma semana De uma agenda Positiva Nós tivemos ontem A aprovação Do projeto Para salvar A situação De penúria Em que se encontravam Se encontram ainda Os servidores Da extinta Minas Caixa Hoje nós estamos Fazendo aqui A recomposição Do salário Pagamento Do piso nacional Da educação Para os servidores Da educação Isso tudo É muito importante Para que o povo Mineiro Possa estar Vislumbrando Dias melhores Nós vivemos aqui O deputado Gil Pereira Que me antecedeu O deputado Alencar Que entramos Nessa casa Juntos Em 1994 E nós vivemos Uma situação Que querendo Ou não Ela melhorou Muito Não é uma situação Ainda Perfeita Mas nós Avançamos No atendimento Ao setor Da educação A segurança Pública Pagando salários Muito melhores Do que naquela época Não é verdade Deputado Gil Pereira E somando-se A essa agenda Positiva Hoje Vem o deputado Gil Pereira Para coroar Aqui Este Início de tarde E fim da sessão Extraordinária Da manhã Trazer Esses números Auspiciosos Da geração Da energia Fotovoltaica Em Minas Gerais Isso é muito Importante Porque Minas Está à frente De todo o Brasil Voltou Na primeira posição Imagina os senhores Nós estarmos Produzindo Energia Fotovoltaica Em Minas Equivalente A meia Itaipu As pessoas Não sabem Ainda O significado Disso Deputado Gil Pereira E eu quero Te parabenizar Porque vossa excelência Tem conduzido Desde o início Quando a energia Fotovoltaica Ainda estava Engatinhando Nos seus primeiros Passos Aqui em Minas Gerais E vossa excelência Se debruçou Trabalhou Para termos Uma legislação Que realmente Desce condições Para que os investimentos Nessa área Em Minas Gerais Acontecessem E aí estão os resultados Cada vez mais energia Energia e desenvolvimento Os números estão bons Em Minas Gerais Um estado Que vinha só dando Com os anos Que se passaram aí Resultados Não tão bons No setor Da agricultura Por exemplo O PIB Do agronegócio Mineiro Cresceu 20% Gente Isso não é brinquedo Ou seja Minas Gerais Está vivendo Bons momentos Na energia No agronegócio Na recuperação Dos salários Dos nossos servidores Da educação E dos servidores Em geral Que nós estamos Lutando por isso Então parabéns Assembleia Parabéns ao povo Mineiro Que confia Nessa Assembleia Para conduzir Os destinos Legislativos E promover O desenvolvimento Junto com o governo Do estado Para a nossa Minas Gerais Muito obrigado Presidente Obrigada Deputado Leonil de Bolsas Para concluir Com a palavra O deputado Leleco Pimentel Presidenta Leninha Saudação De boa tarde Aqui no plenário Da Assembleia Legislativa Onde Podemos hoje Com o PL 822 De 2023 Promover Em primeiro turno A votação E aprovação Do reajuste Dos servidores Da educação Básica Em Minas Gerais E não foi Por vontade De Zema Ou daqueles Que vieram aqui Vociferar Colocar essa Ruidade Da forma Como vem A política Para fora Há poucos minutos Eu escutava Um deputado Aqui dizer Que Não haveria De se prostituir Por pouco Olha esta Esta frase Deputado Leninha O deputado Disse aqui Em plenária Que Que Não se era Admitido Se prostituir Por pouco Sugerindo Aos deputados Que a prostituição Deve ser dada Somada Com a extorsão Mais ainda Para se obter Mais Como se Prostituição Do corpo Pudesse ser Por similitude Comparada Com corrupção E quando fazem Isso A gente tem Que ver O caráter Da pessoa Vem aqui No dia Em que O ex-presidente Agora aposentado Cujo somatório Da sua aposentadoria Por 28 anos Deputado federal Sem nenhum Projeto de lei Relevante Para o povo Brasileiro Somado Com a sua Aposentadoria Depois de expulso Do exército Chega a quase 100 mil reais E agora Está pedindo Esbola Por piques Para pagar Os processos Que ele Cometeu Uma multa Chega a 377 mil reais E ele está pedindo Piques Ainda bem que aquele Ex-ministro da educação Dele O Weintraub Não sei como é que fala Aquilo Weintraub Falou Ele mesmo Declarou Que isso É no mínimo Um Fanfarrão Aqueles Que sobem No púlpito Para extorquir Por esmola Ou por dízimo Aqueles que ainda Seguem Esses preceitos Eu diria até Seitas Que fazem com que As pessoas Enlouquecidas Alienadas Fiquem ali Depositando dinheiro Como se aquilo Fosse um milagre Não é milagre Primeiro Que ali não há um Deus Há um demônio Segundo Porque ali Há uma extorsão E não Uma Promessa De cura E é por isso Que hoje O dia de hoje Vocês estão vendo Que os discursos Ficaram mais eloquentes Aqui na casa Justamente o dia Em que A condenação Que levará A inegibilidade De Jair Bolsonaro Vai ser concluída E nós temos fé De que isso É o início De um processo De justiça Que ocorrerá Contra aquele Que matou 700 mil vítimas Não diria que A gente tem aqui Condições de revelar Quantas foram Diretamente mortas Pela sua Irresponsabilidade Pela crueldade Como conduziu O período Em que o Brasil Atravessou uma pandemia E foi o país Que mais matou Pessoas Como vítimas Da Covid E as sequelas Continuam na sociedade É o mesmo Presidente Que mentiu Para o povo Dizendo que não Foi vacinado E depois encontrado Um cartão de vacina Que foi o início Para a apreensão Do celular Do seu ajudante De ordens O tal Cid Que agora Está demonstrando Que circulou Milhões de reais E hoje A pior das notícias Deputada Presidenta Leninha O presidente Do Banco Central Está sendo acusado Diretamente Pelo Desaparecimento De mais de Um trilhão De reais Do Banco Central E isso Levará A sua queda Podem pensar Que eu estou sendo Aqui Ilusionário Mas eu estou sendo Profético Nas minhas palavras O Jair Bolsonaro Vai perder A sua Elegibilidade Vai tornar-se Ineligível Vai para a prisão O presidente Do Banco Central Também vai Para a prisão Assim como O ex-diretor Geral Da Polícia Federal Que agora Estão desmascarando Até contrato Milionário Para a produção De carros Blindados Que agora Estão passando Vergonha Nas favelas Do Rio de Janeiro Os carros Estão sendo Rebocados Por carros Blindados De mais de Dez anos Porque Eles fizeram Contrato Fraudulento Com uma Empresa Norte-americana Que bancou A eleição De Trump Assim Como eles Estiveram Aqui Tanto pelos Sauditas Quanto pelo Dinheiro sujo Da corrupção Tentaram Comprar a eleição De Bolsonaro E deram Com os burros Na água Porque o burro Maior Tentou ser Presidente Novamente E o povo Deu um não Obrigado Presidenta Este é o único Motivo Dessa turma De bolsonarista Viúva Desse Jumeto Para subir Aqui Nesse plenário Para poder Conversar Tanta goma Na orelha Da gente Obrigado Obrigada Deputado Leleco Cumprido O objetivo Da convocação A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para reunião Ordinária De logo mais Às 14 horas Com a ordem Do dia Já publicada Levanta-se A reunião A primeira Vice-presidenta